Olá, torcedor! Seja muito bem-vindo à FCF TV. Falamos ao vivo aqui da Arena Castelão, onde dentro de estantes a bola rola. Lá se for rei decidindo mais uma vez o Campeonato Cearense Superbet. Estarei ao lado de Matheus Landim, já está preparado, já está posicionado e já traz as suas primeiras impressões para o clássico entre Fortaleza e Ceará. Matheus Landim, primeiramente, satisfação enorme estar mais uma vez ao seu lado transmitindo futebol. E nós temos uma expectativa de um jogo muito grande aqui na Arena Castelão. Exatamente, Igor. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. A gente aqui na FCF TV, a casa do futebol cearense. Está Castelão lotado. Expectativa de um grande público. Foram mais de 40 mil ingressos vendidos de maneira antecipados. E vários temperos para esse jogo. Nas duas vezes que as equipes se enfrentaram, naquele empate de 3x3, o Ceará vinha num mau momento, o Fortaleza num momento melhor. E o jogo foi toda aquela loucura. O Ceará abriu 2x0. O Fortaleza virou o jogo com o Ceará empatando no finalzinho. E no segundo jogo, mais uma vez, o Fortaleza foi se recuperando. E o Ceará explodindo ali notícias envolvendo ali o extracampo do clube, que estava tendo muitos problemas. O momento não era bom. Só que dessa vez, mais uma vez, o Ceará jogou melhor. E venceu aquele jogo por 1x0. Agora, dessa vez, a situação inverte. É o Fortaleza que vem numa fase complicada. Conseguiu se classificar na próxima fase da Copa do Nordeste. Mas apresentando um mau futebol nos últimos jogos. Vem de três derrotas. Entre elas, justamente, o último Clássico Rei, que foi pela Copa do Nordeste. E já a equipe do Ceará vem num grande momento. O Wagner Mancini conseguiu ajustar a sua equipe. O Ceará vem de três vitórias. Entre elas, justamente, o Clássico Rei. A primeira dessas três vitórias. E aí fica aquela dúvida, né? O mais supersticioso dos torcedores, envolvendo a equipe mandante. A equipe do Fortaleza, que tem o mando de campo no jogo de hoje. Será que agora que o time tá nessa má fase, consegue tirar essa zica e consegue surpreender vencendo a equipe do Ceará? Ou então, pelo lado alvinegro, a equipe do Ceará tentando manter esse grande momento. Consegue sair na frente nessa primeira partida da final do Campeonato Cearense. Bom, vamos descobrir daqui a pouco. Daqui a pouco a bola vai rolar. São, pelo meio, 4h24 da tarde. A bola rola às 4h40. E muitos temperos. Com certeza, a expectativa é de um grande jogo aqui na Arena Castelão, Igor. Expectativa de uma grande partida de futebol. E o torcedor, em qualquer parte do planeta, fica ligado conosco. Imagens exclusivas, né? Do ônibus do Fortaleza chegando. A gente vê o Marinho. A gente vê os jogadores descendo. O Moisés ali. Lembrando que o Fortaleza é o mandante do primeiro jogo por conta da campanha, né? O Ceará levou a melhor no saldo de gols. Portanto, o Ceará terá o direito de mandar a segunda partida aqui na Arena Castelão. E na prática, Landi, o manto de campo dá o direito do sócio e torcedor a entrar e pagar o ingresso. Então, é natural uma presença maior de torcedores do Fortaleza no jogo de hoje, já que, repito, a torcida do Fortaleza tem o direito de, pelo menos o sócio e torcedor, não pagar o ingresso na partida de hoje. Exatamente. Tanto que a gente vê nas arquibancadas a torcida do Fortaleza já fechando ali o setor sul, na inferior e na superior, já com os setores praticamente lotados. Nos setores mais centrais, já começando a atual lotação maior. A equipe do Ceará, a torcida do Ceará vai chegando aos poucos. Tem esse detalhe também, o torcedor do Ceará precisou pagar ingresso mesmo, o sócio e torcedor. E no jogo de volta fica aquela inversão. No jogo de volta vai ser a torcida do Ceará que vai ter direito a acessar a Arena Castelão através do sócio e torcedor, entrando sem precisar pagar ingresso. E tem também a vantagem do setor central, setores especiais, setores prêmios. Hoje está só com a torcida do Fortaleza. No próximo partida, pelo jogo de volta, somente torcedores do Ceará aqui no setor central, aqui na parte de baixo das cabines de imprensa, que é o setor especial e o setor prêmio. Camarodos também, estão totalmente tricolores aqui. E no jogo de volta, aí a situação se inverte. Mas o que é bacana mesmo, que já é uma diferença que a gente não vê mais nas outras praças, é ver o estádio dividido. É ver um clássico, um clássico municipal, mas que tem grande relevância nacional, e ver as duas torcidas conseguindo dividir a Arena Castelão. A gente vê isso de maneira tímida ainda no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo a torcida é única, no estado de Minas recentemente passou a ser torcida única também, mas aqui no estado do Ceará a gente ainda tem esse Castelão que consegue ficar, não está exatamente 50-50, mas 55-45, 60-40. De todo modo, as duas torcidas com uma grande presença aqui no Castelão para mais uma grande final. E o torcedor segue participando, o torcedor mandando mensagem. Até o presente momento, não vou jogar pedra no narrador, tá galera? Será um chat completamente alvinegro, somente participação dos torcedores do Ceará. Francine Souza, Paulo Roberto, o Heitor Guimarães, o Rian David e Paulo Rodrigues. A torcida alvinegra participando da nossa transmissão, mas certamente a torcida do Fortaleza irá prestigiar a nossa transmissão e irá participar conosco, né, no nosso chat, porque o torcedor faz parte da nossa transmissão. Pois é, seus primeiros torcedores participando, suas primeiras mensagens, foi só eu falar que apareceu o torcedor do Fortaleza. Thiago Laranjeira é o primeiro torcedor do Fortaleza ligado na nossa transmissão. Matheus Landim, o Ceará, com o de soque importante, né, o Castilho, por lesão, acabou não vindo para o jogo. Daqui a pouquinho a gente traz as escalas, mas é uma perda importante por parte do Ceará. Exatamente, a gente já vê aí essas faltas que vão ter nas duas equipes. Pelo lado do Fortaleza a gente já enxerga também o Tinga, que ainda está lesionado, não veio para a partida de hoje. E uma formação bem diferente da equipe do Fortaleza. O Ceará vem naquele tradicional 4-3-3, vai para o ataque, o Fortaleza vem com uma formação mais diferenciada. Daqui a pouco a gente mostra as escalações, que vai ficar mais explícito, né, a situação das duas equipes. Mas outra coisa que o Ceará e o Fortaleza vão ter que se atentar também em relação ao cartão amarelo. Pelo lado do Tricolor, o Fortaleza, o Zé Welleson, que é titular na volância da equipe Tricolor, está pendurado, está com dois cartões amarelos. Se levar o terceiro na partida de hoje, não joga o jogo de volta dessa grande final. E pelo lado do Ceará, o jogador que tem tido o melhor momento na sua equipe e na sua carreira também, o Eric Pulga está pendurado. Se levar cartão hoje, não joga o jogo de volta, que vai ser aqui mesmo, na Arena Castelão, o jogo de volta dessa grande final do Campeonato Cearense. O setor sul, predominante, com as cores vermelhas, azul e branco. Meu setor norte, a minha esquerda, com as cores preto e branco. O sul, tradicionalmente, ocupado pela torcida do Fortaleza. O norte, ocupado pela torcida do Ceará. E aí o torcedor ligado conosco, o torcedor participando, o torcedor interagindo, mandando mensagem e construindo essa transmissão conosco. Só repetindo, mando de campo hoje da torcida, do time do Fortaleza. Então, só se o torcedor do Fortaleza terá direito a... Tem o direito, né, de não pagar o ingresso. Olha só, e o Ian David está ligado na nossa transmissão, o Francis Missouza também, segue o Naxana. Olha o Cunga Seno Vinegro, olha a torcida do Fortaleza também do outro lado. É muita gente na Arena Castelão, Matheus Ladinho Castelão, recebendo certamente um grande público. Exatamente. O torcedor cearense tem aquele hábito de deixar para entrar de última hora, tanto que a torcida do Fortaleza ainda está entrando na Arena Castelão, a gente vê o seu setor já bem preenchido, até porque, como é o mandante, como você bem falou, tem a situação do sócio-torcedor que consegue entrar sem pagar o ingresso, quem tem um sócio em dia. E pelo lado do Ceará, que teve que pagar o ingresso, tem bastante gente ainda pelo lado do Vinegro entrando na Arena Castelão, o setor norte superior, principalmente, onde fica a principal organizada, já está começando a ter uma boa presença de público. A gente vê ali posicionadas as equipes, as torcidas preparando ali a festa. Pelo lado do Fortaleza já dá para ter um spoiler ali que vai ter mosaico, vai ter mosaico na equipe do Fortaleza. Pelo lado da torcida do Ceará, a gente já vê ali se posicionar, alguns bandeirões, portanto, é uma festa muito linda que vai acontecendo aqui na Arena Castelão e que a gente torce para que essa festa continue linda nas arquipancadas, sem nenhum tipo de confusão. E aqui na Arena Castelão, a gente vai vendo realmente essa festa sendo montada, essa festa começando cada vez mais a ficar predominante nas arquipancadas da Arena Castelão. E agora começou aquele bom e velho duelo no Gorgó entre as duas torcidas, Igor. O torcedor segue participando, o torcedor segue interagindo conosco. E no momento em que se aproxima do início do jogo, as torcidas vão se animando aqui na Arena Castelão. Vamos ficar com o seu ambiente. É uma festa muito bacana que faz a torcida do Fortaleza no Setor Sul. É uma festa legal demais que faz a torcida do Ceará no Setor Norte. E o torcedor fora do nosso país ter a oportunidade de acompanhar tudo aqui na tela da FCF TV. Dentro de instâncias, a bola rola aqui na Arena Castelão. Faltam oito minutos para a bola rolar. As equipes vão entrando em campo e vamos acompanhar o protocolo de entrada das equipes em campo. As equipes entram em campo dentro de instantes. Fortaleza e Landim rapidamente. Na verdade, depois do protocolo de entrada, Landim, você fala porque as equipes entram em campo neste momento em busca da taça do Campeonato Cearense. e vamos lá! O hino nacional brasileiro vai ser executado neste momento aqui na Arena Castelona. O hino nacional brasileiro vai ser executado neste momento aqui na Arena Castelona. O hino nacional brasileiro vai ser executado neste momento aqui na Arena Castelona. O hino nacional brasileiro vai ser executado neste momento aqui na Arena Castelona. O hino nacional brasileiro vai ser executado neste momento aqui na Arena Castelona. A bola rola dentro de instantes e vamos trazer para você a escala da equipe do Fortaleza. É um Fortaleza alternativo. Não houve erro de digitação de edição por parte da nossa equipe técnica. João Ricardo Lugão, camisa número 1, 20 para Dudu, Emanuel Brits, 19, Kusevich, 13, 4 para Tish, Bruno Pacheco, camisa 6. Zé Welleson, 17, Lucas Sacha, 88, Néculos, 35, Moisés, 21, 0, 9. Juan Pablo Goivão, é o treinador da equipe do Fortaleza. Do outro lado nós temos Wagner Mancini, treinador do Ceará, trazendo a campo Richard no gol, camisa 1. Rai Amos, camisa 2, Ramon Menezes, camisa 40, Matheus Solito, camisa de número 42, Matheus Bahia, 79, 26 para Richardson. Muglin veste a camisa 10, Lourenço veste a 97, Eric Pulga, 16, Ailon Ouzzi, Paco do Barcelona, camisa de número 31. É o Fortaleza do Voivoda, é o Ceará do Wagner Mancini, as duas equipes estão escaladas. Sem perder tempo, já aciona o nosso comentarista Matheus Landim, vamos trazer também a arbitragem. Ramon Abate Abel, hábito da partida, Rodrigo Corrêa, auxiliar de número 1, Alex Ang, auxiliar de número 2. Edna Alves é a quarta árbitra da partida e o VAR, que aparece na sua tela, é a carga do Wagner Hellway. Matheus Landim, um Fortaleza totalmente diferente do torcedor para nós da imprensa, para todo mundo, Landim. Exatamente, vem com a escalação mais diferenciada, a equipe tricolor, o Juan Pablo Voivoda estava precisando mexer na sua equipe, estava precisando dar uma cara nova, por conta da crise técnica que vem passando a equipe do Fortaleza. Vem para um 3-5-2, vem jogar com uma linha de 3 ali na zaga, com o Brits, com o Cevich e o Tite. Coloca ali os dois laterais jogando mais como ala ali, que é o Dudu e o Bruno Pacheco. Três volantes, né, com o Zé Welleson ali na volância, com o Lucas Sacha e o Hércules, né. O Hércules voltando de lesão, fez a sua reestreia pela equipe do Fortaleza, jogando contra o Maranhão, ainda pela Copa do Nordeste, no meio da semana. E agora ele volta a ser titular, depois de oito meses afastado por conta de uma lesão no ligamento ali cruzado do joelho esquerdo. É uma lesão que realmente costuma afetar muito o atleta, né. Sempre é uma lesão séria que tira o atleta de combate por muito tempo e está de volta aí na titularidade o garoto Hércules. Com o Moisés fazendo ali um segundo atacante e o Luceiro mais avançado, o Hércules, que pode também fazer aquela função de 10. E já pelo lado do Ceará, a gente tem aquele tradicional 4-3-3, ali formado pela equipe do Wagner Mancini, ali com o... O Alion pode alternar e ficar mais centralizado, pode fazer essa alternância ali com o Facundo Barceló, com o Eric Pulga ali jogando pela direita, aliás, jogando pela esquerda o Eric Pulga, jogando muito bem, inclusive. Está em uma excelente fase o garoto da equipe Tricolor, ele que veio da equipe do Ferroviário e vai fazendo aí uma grande temporada pela equipe do Ceará. Estava na equipe do Ceará na temporada passada, mas era a opção do banco de reservas. E agora é o grande atleta da equipe do Ceará no momento que a gente vai tendo um minuto de silêncio que é respeitado na Arena Castelão. Um minuto de silêncio em homenagem ao torcedor do Fortaleza, Abdias Veras Filho. E pelo... Já, já, depois de um minuto de silêncio, a gente fala lá de sobre o posicionamento da equipe do Fortaleza, que realmente chama a atenção. E pelo... E pelo... E pelo... E pelo... A bola vai rolar E você vem conosco na tela da FCFTV Bola rolando A saída foi do Fortaleza Faixa despacha a bola pra frente Vai no Ceiro Vai a defesa do Ceará Consegue o pé na bola Já temos a primeira irregularidade marcada A primeira falta do jogo A primeira falta favorece a equipe Do Ceará Torcedor segue participando Torcedor segue interagindo Segue mandando mensagem Construindo a repetição conosco A transmissão conosco No momento em que temos a repetição do lance A falta foi marcada E aí você está jogando errado o Ceará A próxima bola é do Fortaleza Com arremesso para o Dudu O Pablo Voivoda Landique escalou o Fortaleza Totalmente alternativo Exatamente Uma formação mais defensiva Vendo um 3-5-2 com três volantes Deixando ali o Hércules Mais centralizado que ele tem Consegue fazer essa função De sair mais com a bola Fazer uma função mais de criação Com o Moisés e o Lucero Ali mais centralizados no ataque O Ceará Vendo uma formação mais ofensiva Nesse 4-3-3 Apostando na velocidade do Eric Pulga Que era fim a ele Chegando ali com a bola E já feito ali o corte pelo Dudu Bola Posta de bola para a equipe do Ceará Certamente o Fortaleza vai dobrar essa marcação Para a segunda Arremesso lateral Para o Matheus Bahia fazer a cobrança Schatz Está marcado Sai jogando na esquerda Posta de bola É o Mugni Schatz Faz o lançamento Na frente de bola Longo demais Apenas deixa a bola sair Na defesa do Fortaleza É tiro de meta Para o João Ricardo Fazer a cobrança Primeiros minutos de bola Rolando aqui na Arena Castelona O torcedor segue interagindo O torcedor segue participando João Ricardo Vai despachando a bola para a frente Spacha a bola para a frente A bola sobe e desce Vai em favor do Fortaleza Luceno não alcança Zé Welleson rouba Ela volta para o Ceará Sai jogando pelo setor do meu campo Bola passa no pé do Ailon Acham aí Ramos bem na ponta direita O Raim marcou o gol Da vitória do Ceará no último clássico Vai para cima de Dudu O Dudu produz a jogada Vai Rai Ramos Vai Dudu Apenas proteger O Dudu Nelson Welleson Na verdade Para a bola sair Em arremesso Que favorece a equipe Em Posto de bola Favorando a equipe Do Fortaleza Matheus Landim O Fortaleza Que trunca o setão de meio campo Como era De se esperar pela escalação Exatamente A gente vai percebendo A equipe do Fortaleza Povoando ali no meio de campo Tentando congestionar ali a saída de bola do Ceará O Ceará tentando sair pela direita Mas vem encontrando muita resistência Se posicionou bem ali o Zé Welleson Para conseguir cortar aquela bola Que vem chegando com o Rai Ramos Mas agora o Fortaleza Que vem para o ataque Vem chegando Chegando o Fortaleza Por baixo A bola sobrou Pois é Girou Pode bater Foi travado Pela defesa Travado Pela defesa do Ceará A posse de bola É alvinegra A bola passa No pé do Lourenço Faz o giro Inverte na ponta esquerda Olha o Pulga Olha o Pulga Para cima do Briggs Pulga Gira para lá Para Canário Faz o cruzamento Aposta a defesa Com o Cebite A forte de jogar A bola para fora De qualquer maneira Escanteio para o Ceará Se tem posse de bola Para o Bozão O Setor Norte Vem junto Escanteio para o Ceará Cruzamento João Ricardo De soco De forma estranha A bola vai ser Chutada pelo Rai Ramos Com o desvio No meio da área Intervenção importante Do arqueiro do Fortaleza Vamos ver junto A repetição do lance Afastou mal João Ricardo Quase, quase Que o Ceará Abriu o placar De novo ele Rai Ramos Fez o cruzamento O desvio João Ricardo Fez o defesaço Escanteio Para o Bozão Escanteio Para o Ceará Cobrado Escanteio Rai Ramos Tocou De lado Lourenço Vai cruzar Afasta A defesa Do Fortaleza A posse de bola Novamente É do Ceará Vem bola na área Rai Ramos Joga a bola Para a área João Ricardo Sai do gol Coloca o 9 na frente Faz a ligação direta A defesa Vai atacando a bola Ela volta O Moisés Não conseguiu dominar O bate Ela fica Em favor Da equipe Do Ceará Com o Ailo O Ailo Contra a jogada Já com 5 minutos O jogo Passa rápido Pulga Ailo passa por dentro E aí o Pulga Prefere começar Mugni Antecipa As agrofortaleza Ela foi recuada Vai ficar fácil Para o Matheus Felipe Landinha é o Ceará Mais insinuante Nesse começo do jogo Exatamente A equipe do Ceará Até por essa proposta Mais ofensiva Apresentada pelo Wagner Mancini Vai tentando chegar Mais ao ataque Fortaleza Com essa formação Mais defensiva No meio de campo Vai deixando a bola Um pouco Para o Ceará Nas tentativas Ali do Fortaleza Agora o Fortaleza Que vai tentando Chegar em velocidade Pela esquerda Lucero Sai jogando Pela esquerda Bola passa No pé do Pacheco Hércules Tromba Ganhou Ela vai sobrar Para o Lucero Não é muito a dele O Lucero Joga a bola Na área Afasta a defesa Do Ceará Ela passa Pelo Zé Welleson Volta para o Brits Hércules Zé Welleson Calma Tudo e a bola Volta para o Tite Ela vai sobrar Lá na direita Para o Dudu Conduz a jogada Prefere começar Tudo na quarta zaga Brits Tinga Aliás Perdão Tite Tinga nem no jogo está Tite Capitão da equipe Do Fortaleza Dudu Conduz a jogada Por dentro Zé Welleson Pode bater Preferiu tocar Bom passe Na direita Dudu Invade a área Só que Esqueceu De fazer O domínio Aposto de bola É do Richard Richard Não tem pressa Nenhuma Seis minutos Quarenta Segundos De bola Rolando O torcedor Vem conosco Aqui na Arena Castelão Posso de bola Para a defesa Do Ceará Este é o Matheus Bahia Pulga está lá Na última linha Ailo passa por dentro Quem recebe é o Pulga Matheus Bahia Toca a bola Ela passa no pé Da defesa do Ceará Chega aqui na direita Para o Rai Ramos Produz a jogada Lourenço Sai jogando Aqui na direita Não consegue Progredir Equipe Do Ceará Tem a posse Tem uma chance De atacar Bola passa no pé Do Ramon Menezes O Ramon Menezes Toca direto Para o Matheus Felipe Richard se apresenta Matheus Bahia O Ceará Não consegue Progredir Neste momento Agora conseguiu O Mugni Pulga Evitou a saída De bola A defesa do Fortaleza Protege Na verdade A defesa do Fortaleza Apenas protegeu Só que a bola Já havia saído Antes Pela linha de lado Matheus Landinha É o Ceará Com mais posse É o Ceará Mais propositivo Já poderia ter aberto O marcador Não fosse a intervenção Importante Do João Ricardo Exatamente A gente vai percebendo O Ceará Tentando arriscar Bola muito Pela esquerda Até buscando O bom futebol Do Eric Pulga Ele que vive Essa grande fase As tentativas O Ceará Tentando ali Mas está atento O Dudu O Brits Também está fazendo Uma cobertura maior Pelo lado esquerdo Do ataque do Ceará Que é o lado direito Da defesa da equipe Do Fortaleza Para tentar frear Justamente As tentativas Do camisa 16 Da equipe do Ceará Fortaleza Não consegue progredir Ela passa no pé Do Lourenço A esquerda está livre Ele viu Tocou O Pulga Conduz a jogada Pode tocar por dentro O Ailo está dentro da área Pulga Richardson Rai Ramos agora por dentro Pode bater Rai Ramos Travado pelo Hércules E aí o Hércules E aí o Hércules tira Domina Vai pra cima do marcador Ganha do primeiro Toca o Lucero A esquerda está livre O Lucero levou a burduada Hércules Livre Mata no peito Afasta A zaga Pra jogar a bola Pra fora Escanteio Pro Fortaleza Repetição do lance Pra você O Hércules pisando Na área Com o velhamento Surpresa A defesa Fez o corte E a bola Acabou saindo Peralinho em fundo Escanteio Primeiro Pro Fortaleza Do jogo É o Dudu Que vai jogar Essa bola na área Expectativa Do torcedor Do Fortaleza Vem bola Na área Dudu Vai ser autorizado A cobrança É a vez Do setor sul Se levantar Nas arquibancadas Da Arena Castelão Dudu Autorizado Levantou Toque de cabeça Vai Richard Tranquilo Pra fazer a defesa Não estavam valendo Mais absolutamente nada Porque a regularidade Já havia sido marcada E o Hércules Enlodinho Chegando com um elemento Surpresa Na área do adversário Exatamente Ele é dessa função Ali mais centralizado No meio de campo Da equipe do Ceará Ali na função de criação Consegue chegar também Com uma arma surpresa Ali no ataque Na jogada Feita ali a conexão Pelo lado esquerdo Da equipe tricolor Moisés viu bem Ali a abertura do Pacheco E ali a defesa do Ceará Conseguiu afastar bem O Ceará Que tem essa formação Mais ofensiva Mas vem se defendendo bem Não consegue Progredir a equipe do Fortaleza Tem muita dificuldade A equipe tricolor Só tem chegado Nesses toques mais rápidos Nesses lançamentos O Ceará Quando tem a bola no chão Consegue trabalhar melhor Com aqueles toques mais curtos E até por isso O Ceará Já tem mais postos de bola Tem ameaçado mais A meta do goleiro João Ricardo Em relação ao Fortaleza Que tem dificuldade Pra chegar na área Do goleiro Richard São Ellison De cabeça Ela cai no pé Do Matheus Bahia Joga a bola pra frente De qualquer maneira Pulga não alcança A bola saiu Pela linha de lado Só me tira uma dúvida No lance anterior Da ataque do Fortaleza Foi o Pacheco E não o Hércules Correto? Na área da equipe Do Ceará O Hércules Apresentando ali Disputou a bola Com o goleiro João Ricardo E com os zagueiros Quem chegava Pela ponta esquerda Ali era o Pacheco Conseguiu fazer o cruzamento O Hércules brigou Pela bola Dentro da área Perfeito Matheus Grandinho Aposto de bola É pro Tite Pacheco Produz a jogada Traz pro centro Sacha se apresenta Lucero também Prefere começar O Pacheco Com o Tite Jajá Dão passar no chat Tite Kusevich Aciona o tudo Lá na direita Lucero se apresenta Ela passa No pé do Hércules Tite Já no setor de ataque Capitão de Fortaleza Aposta de bola É de Fortaleza Hércules Domina Perdeu O contragolpe Era Do Ceará Que não consegue Progredir Ela vai voltar No pé do Moisés Hércules Zé Welleson Por dentro Ele toca Sacha Domina Progrede Gira Pode bater Com o passe Na direita Pro Dudu Será que pega Não conseguiu E a bola Acabou saindo Pela linha De puta É só Tiro de meta Aquela pergunta Polêmica Castilho Pro Ceará Ou Tinga Pro Fortaleza Nesses 12 minutos Que tivemos Tanto pelo campeonato Cearense Tanto pela Copa Do Nordeste Posse de bola Esse que está Machucado Esse que está machucado Teve um desconforto No adutor Da coxa esquerda E acabou sendo cortado Do jogo de hoje Assim como o Facundo Cache Que por conta De lesões Também não veio Para o jogo E a próxima Bola é do Fortaleza Sai jogando O Lucero Zé Welleson Conduz a jogada Tocou na direita Buscando o Moisés Afasta a defesa Do Ceará Ela vai voltar Na direita Pro Dudu Hércules Mas a defesa Começa com o Brits A bola passa No pé Do Cervite Tite Assina o Brits Lá no corredor direito No alto do Cervite Você vê o Dudu livre O Dudu não recebe Ela vai voltar No pé Do Cite Tocou a bola Equipe Do Fortaleza Dudu Usou Dentro da área Passou Contou o Lucero Bateu Para fora Grande jogada Do Fortaleza O Sacha Puxa a marcação Lá na primeira Travela passou E o Lucero Bateu de perna esquerda Que não é a boa Para fora Landim Exatamente Fortaleza Está começando A reverter Aquela posse de bola Que tinha a equipe Do Ceará Agora mais uma chegada Pela esquerda Pela direita Perdão Da equipe Tricolou Cruzamento O Sacha Conseguiu puxar A marcação Deu certa liberdade Para o Lucero Mas que estava Sendo acompanhado Me pareceu Pelo Matheus Felipe Teve até Jogadores do Fortaleza Ficaram pedindo Escanteio Ficaram pedindo Se a bola Teria desviado Mas chamou A autoridade O Ramon Abate Abel Ele que é do quadro De Santa Catarina Foi chamado Para fazer O jogo de hoje Ele Cravou Que foi tiro de meta Para a equipe do Ceará Tiro já cobrado E a equipe Foi falta No meio de campo Posse bola Para a equipe do Ceará E um arenga Ali entre o Facundo Barcelona e o Tite Apenas a falta Nenhum cartão amarelo Aplicado Até aqui Falta para o Ceará Combrada rapidamente Richardson Sai jogando Na esquerda Ele toca E a bola volta Para o Matheus Bahia Toca a bola Na defesa do Ceará Bola passa No pé do Richardson De lado ele toca Ele gira Ramon Menezes Tocou para o Punga Vintou o primeiro marcador Não pode progredir Tocou na direita Matheus Felipe Bom passo Para o Aylon Aylon Rai Ramos Na direita Fez o cruzamento Pacheco Antes do cruzamento Trava Para mandar a bola Para a Leandre Lá no arremesso O lateral Favorece a equipe Do Ceará O Rai Ramos Vai jogar essa bola Na área O Setor Norte Vem junto Com a equipe Do Ceará Rai Ramos Joga a bola Na área Com as mãos Levantou O toque de cabeça A bola fica viva Vai sobrar Para a defesa Do Fortaleza Porque a irregularidade Acabou sendo Marcada Matheus Landim Uma chance Para um lado Uma chance Para o outro E o placar Sem gols Exatamente Temperos De um clássico A gente costuma O gol Acabar saindo Um pouquinho Mais tarde Mas a gente Está vendo Um jogo Bem movimentado A gente não Está vendo Aquela situação Mais presa No meio De campo Aquela bola Mais presa Aquela briga Dentro da área A gente está vendo Um jogo Bem técnico Feio franco Feito pelas duas equipes Com chances Para cada lado Temperos ótimos De um clássico Que eu falei Na abertura da transmissão Que tinha tudo Para ser mais diferenciado Já começou diferente Pela formação Mais alternativa Que fez o Juan Pablo Voivoda E a gente vai ver As duas equipes Criando boas oportunidades A equipe do Ceará Começou Ali aqueles primeiros Dez minutos Sete minutos Com mais posse de bola Gerando mais perigo Colocando o goleiro João Ricardo Já para fazer uma grande defesa E agora com esses passados Mais sete, oito minutos Fortaleza foi revertendo Dessa posse de bola Chegando com mais perigo Ali na meta Do goleiro Richard O arqueiro da equipe do Ceará Não chegou ainda A ser acionado de fato Mas já vem chegando Com mais perigo A equipe tricolor Segue 0 a 0 0 a 0 Aqui na Arena Castelão O torcedor pode participar O torcedor pode interagir De qual parte do planeta Você está nos acompanhando Mande sua mensagem Construa essa transmissão Conosco A posse de bola É favorável A equipe do Ceará Deslocado Aqui para a direita Matheus Felipe Para liberar o Rai Ramos Bom passe Na direita Por dentro Tenta por ali Facundo Barceló Melhor Para a defesa Ela vai voltar Para o Pacheco E despacha a bola Para frente De qualquer maneira A imensa lateral É do Fortaleza E o torcedor perguntando Não é Kevin Está jogando Não Kevin está no banco Opção do treinador Juan Pablo Não vai voltar Posse de bola Para o Fortaleza Arremesso lateral Moisés Perdeu Ela volta Ailon Canetou Sacha Ela volta Para o Ceará Passa no pé Ricardo Richardson Por dentro Bom passe Matheus Bahia Bate de longe Apenas acompanha João Ricardo A bola foi chutada Para fora É time de meta Que favorece A equipe Do Fortaleza Matheus Landim 20 minutos De um jogo Onde o Fortaleza Consegue truncar A partida Até pela proposta Era isso Que nós imaginamos Que passou Na cabeça Do Boivaldo Um jogo mais Truncado Neste primeiro tempo Já já Você fala Landim Sacha Moisés Acionado Moisés Dentro da área Foi travado Pela marcação Bola fora Escanteio Era o Dudu Por ali O Dudu Ali na ponta Direita Acabou Saindo a bola Pela linha De fundo Escanteio Para o Fortaleza Já já Matheus Landim Comenta futebol Aqui na tela Da FCF TV O Ramo Abate O Ramo Abate Abel Conversa ali Com os jogadores Tanto do Ceará Como do Fortaleza Tendo uma certa Um certo agarra-agarra Ganha dentro da área Que é absolutamente Natural Estamos tendo um problema No nosso sinal de vídeo A gente pede desculpas Ao nosso torcedor Estabelecemos a imagem Aqui na Arena Castelão Não houve nenhum lance Importante Apenas cartão amarelo Para alguém Do Fortaleza Vamos ver Para quem Foi para quem Landim Esse cartão Deu para pegar Eu enxerguei O cartão amarelo Para o Tite Zagueiro da equipe Do Fortaleza Ele está ali Inconformado Ali com a Com o cartão Aplicado pelo Árbitro Ramo Abate Abel Ali para uma confusão Que estava tendo ali Na área Muito empurra e empurra Os ânimos Vão começando a se aflorar Como costuma acontecer No Clássico A gente vê que o Tite Ainda está Cobrando ali Bastante o Ramon Abate Abel Por conta desse cartão E a gente vai vendo Ali o clima esquentando Ali na área Da equipe Do Ceará E teve cartão amarelo Também para o Ramon Menezes Da equipe do Ceará Foi um cartão amarelo Para cada um Ramon Menezes 40 Na equipe do Ceará E cartão também Para o Tite Camisa 4 Na equipe do Fortaleza Esse canteio Tudo cobrou Passa Por todo mundo Da faixa Da defesa Alvinegra Na sua tela O cartão confirmado Para Tite E também tivemos cartão Para Ramon Menezes Um zagueiro de um lado Um zagueiro do outro Os dois zagueiros Têm que ter cuidado No restante Da partida Antes do escantão O Landio falava Que o jogo Está mais a cara Do Fortaleza Pelo que propôs O Voivoda Com a sua escala Exatamente Está começando A ficar um pouquinho mais Porque o Voivoda Fez essa proposta Mais defensiva Colocando três volantes No meio de campo E fazendo também Uma linha de três zagueiros Ali no seu setor de defesa O Ceará Com essa formação Mais ofensiva Superava-se O Alvinegro Tentando agredir mais Ali com a bola Mas o Fortaleza Vem conseguindo ter Um pouquinho mais de controle No meio de campo E só que Mesmo por conta Desse poderio defensivo O Fortaleza Que vem tendo mais dificuldades Agora o Ceará Que vem chegando Vem chegando com o Pulga Agora na direita Ailon sai jogando por dentro Passa no pé do Richardson Lá na esquerda Ele aciona O Matheus Bahia O Lourenço Está aberto Na ponta esquerda Ela fica em favor Da equipe do Ceará Matheus Felipe Rai Ramos Não consegue progredir A equipe do Ceará Amon Menezes Na esquerda Tonto de lado A vez de descer É do Ceará O Ceará Perde a bola Ela sobra Para o Lucero Acaba arranhando o passo Para desespero Da torcida Do Fortaleza No setor Sudo da Arena Castelão Aposta de bola Novamente É do Ceará Mugni Richardson Lucas Mugni Sai jogando Pelo meio Ela fica no pé do Ramon Matheus Bahia Pulga Pulga com Matheus Bahia Toca a bola Ela passa no pé Do Mugni E o Ceará Tem dificuldade Sai jogando E volta tudo Lá atrás Com o goleiro Richard O Richard Não é muito A dele Sai jogando Com os pés Cedeu Arremesso Para o Fortaleza Arremesso Já cobrado Para o Fortaleza Zé Wellison Tite Conduz a jogada Leva o Fortaleza Ao ataque O Cevich Lá na direita Aciona o Dudu O Dudu Contuz a jogada Vai para o X1 Lucas Sacha Dentro da área Falta Daqui de cima Eu vi A falta é possível Para o Fortaleza Jefferson Fontenelle No Paraguai Toca em Portugal Tiago Borba Em Portugal Torcendo para o Fortaleza São algumas As participações Dos internautas Na nossa transmissão E a falta É para o Fortaleza Estou vendo Pacheco Estou vendo Dudu É falta É falta Para o Fortaleza Moivão do impaciente No campo de jogo Fortaleza buscando O Exa Campeonato O Ceará Buscando Quebrar a higiene Moivão do Fortaleza Arremesso lateral É para o Fortaleza Nas poucas vezes Landique O Ceará Tem uma superioridade Numérica No setor de ataque Não consegue progredir Exatamente Agora a gente vai vendo A equipe do Ceará Sempre apostando Na velocidade Do Eric Pulga Só que acabou Sentindo ali O atacante Da equipe Alvineira Uma marcação tripla Da equipe do Fortaleza Acabou pegando ali O Eric Pulga O Hércules E vinha chegando ali O Lucero Também acabou pegando O Campeonato 16 da equipe do Ceará Ele sentiu ali O joelho direito A preocupação Na equipe do Ceará Agora vai sentindo o joelho É sempre uma preocupação E aí vai pedindo Atendimento Vai a chegada da marca Ali agora Para o atendimento Ao Eric Pulga O ponto esquerdo Da equipe do Ceará Ele que vem tendo Um bom momento Vem sendo a principal Aposta na equipe do Ceará De ver o Ceará Acionando bastante Ele ali pela ponta esquerda Por conta desse poder E o Defensivo Que montou A equipe do Fortaleza Ele vem sendo A parte de apostada Ali por conta da velocidade Mas agora Está sentindo ali O Campeonato 16 Da equipe do Ceará No lance Eu tive a impressão De o Eric Pulga Ter batido um joelho Com o outro Se foi somente isso Preocupa menos Porque é um choque Não tem nada De mais sério Se foi somente isso O fato é que o Eric Pulga Vai saindo E aí o torcedor do Ceará Certamente fica preocupado Porque é o melhor jogador Do Ceará No momento Exatamente A gente vai vendo Ele mancando bastante Ele está lá No alto do vídeo Lá do outro lado Do gramado Da Arena Castelão Estão esperando ali A sinalização Sinalizou que está tudo certo Já voltou para o jogo Ali o Eric Pulga A gente vai vendo ele Voltando ali No alto do seu vídeo Aparentemente tudo certo Com o atacante Da equipe do Ceará Toca a bola do Fortaleza Na marca de 27 minutos Zé Welleson Brits O Dudu se apresenta Lá no alto do seu vídeo Brits de perna esquerda Aciona o Lucero Lucero para Dudu O passe não foi os melhores Dudu domina e erra o passe O Lucero deu o veneno Para o Dudu E o Dudu devolveu o veneno Meu xará Igor De Portugal Torcendo para o Ceará Ligado Na nossa transmissão Wesley Alves Bola a vozão Pacheco Filtou o primeiro marcador Aposto de bola É do Fortaleza Porque a bola bateu Na mão do jogador Do Ceará Repetição do lance Para você O cash na Valandia A falta Exatamente Na progressão Ali do Bruno Pacheco Pela esquerda Ele consegue Vencer o marcador Quando recebe ali a bola No segundo lance Ele tentava ali Fazer o passo para a entrada Da área Mas acaba batendo no braço Do marcador Da equipe do Ceará Me parece ser o Rai Ramos Que vinha tentando chegar ali E acabou Colocando a mão na bola Bola parada Com muito perigo Em favor da equipe do Fortaleza Já vou enxergando ali O Bruno Pacheco E o Dudu Mais uma vez Se preparando ali para a cobrança Vai vir jogar agora Na área da equipe do Ceará Vem bola na área Expectativa do torcedor Do Fortaleza Autorizar a cobrança Dudu Pacheco Levantou Afasta A defesa De qualquer maneira Ela vai sobrar Na direita Cruzamento Dentro da área Sobe a defesa Para jogar a bola Para fora Escanteio Para o Fortaleza Londins Exatamente Mais uma chegada Da equipe do Fortaleza Ramon Menezes Acabou tendo que afastar Essa bola Do escanteio Fortaleza Vai subindo o volume Da sua posse de bola Vai chegando Com mais perigo Não vou dizer que seria uma blitz Não estão conseguindo colocar ainda O goleiro rígido Para trabalhar Mas o Fortaleza Está se fazendo mais presente Agora não sei o que golpe de ataque O Ceará vai tendo muita dificuldade Para parar Os ataques da equipe do Fortaleza Escanteio Para o Fortaleza Dudu Cobrou Sobe De cabeça A defesa Sobe o Lucero Também E a posse de bola Que favorece a equipe Do Ceará Em cobrança De tiro de meta Repetição do lance Para você O Lucero Subiu com a defesa Acabou cabeceando A bola acabou Indo para fora Matheus Landin 30 minutos 0x0 até aqui 0x0 até aqui O Fortaleza Que vem subindo esse volume O Ceará Que vem saindo agora Do seu campo de defesa Vai tentando Furar essa defesa Da equipe do Fortaleza Bem postada Com seus três volantes E apostando ainda No Eric Pulga O Ceará Já faz um tempo Que não consegue chegar Na área da equipe do Fortaleza O Fortaleza Vem subindo o volume Principalmente ali O Fortaleza Marcando a saída de bola Da equipe do Ceará Impondo muita dificuldade E o Ceará Vai tentando Passar por essa marcação Que está dentro Do seu campo de defesa E vai tendo dificuldades Mas a gente já sabe Clássico Tem aquela situação Que os gols Acabam saindo Quando a gente menos espera Aquele famoso Sai no detalhe E a equipe do Ceará Apesar dessa Posta de bola Mais baixa A gente pode acabar Sendo surpreendido Por alguns lances Do mesmo jeito Que o Ceará Agora tenta trabalhar Um pouco mais a bola Para não deixar o Fortaleza Tentar nessas saídas De velocidade Canetaça Para cima do marcador Jogada rápida Vai João Ricardo Despacha a bola Para frente A chance De encontrar o copiar É no Fortaleza Lucero Domina Conduz a jogada Por dentro É o passo No alto do vídeo O Dudu Levanta os braços Talvez fosse A melhor opção Acionar o Dudu Lá na direita Ei Landinho Exatamente Tinha a opção Do Dudu Saindo ali na direita O Moisés E o Lucas Sacha Estavam com uma boa liberdade Ali no meio de campo Não é muito A do Lucero Fazer a criação Geralmente ele é aquele cara Que recebe na área Para fazer o arremate Para fazer o chute a gol Só que dessa vez Ele que recebeu ali Na entrada da área Precisou fazer a jogada Buscou ali o Moisés Só que acabou tocando Atrás Do atleta da equipe Do Fortaleza Acabou tocando a bola Por trás E aí desperdiçando Mais uma boa chegada A equipe do Fortaleza Posse de bola Para o Ceará Matheus Olímpio Lançou na frente A defesa falhou Vai Brits Antes do Pulga Consegue fazer o corte Na primeira Pulga no peito Evita a saída de bola Lourenço Na verdade é o Matheus Bahia Sai jogando Ela passa no pé Do Richardson Quando os ar jogaram Toca de lado Vem Cruzamento Na área O toque de cabeça Do Lourenço E a bola acabou Indo para fora É tiro de meta Para a equipe Do Fortaleza Repetição do lance Para você O toque de cabeça Do Lourenço E a bola acabou Indo para fora Wesley Alves De velocidade E lá E lá Vinha o Alvinegro Vinha o Alvinegro Roubada de bola Será que pega Vai Pulga João Ricardo Foi bem demais Apenas Protegeu Para ganhar O tiro de meta Vamos ver a repetição Do lance juntos João Ricardo Foi lá Protegeu Fez a parede O Pulga Acabou Não indo na bola Moisés Domina Tocou Na frente Erra o passe Erra o passe Ela fica na direita Em favor do Rai Ramos Conduz a jogada Toca de lado Rai Ramos Ailon No peito Na grama Mugni Toca na esquerda Mateus Bahia Mugni se projeta Mugni cruzou Por baixo O Brits Abre o compasso Para fazer o corte Ela volta para o Dudu O Dudu toca para o Moisés O Moisés engata A quinta marcha De carrinho Afasta a defesa E o arremesso Foi rapidamente cobrado Lucero perdeu Voltou o Moisés Tentou passar por três Marcadores Melhor para a defesa do Ceará E deixa a bola sair Apenas Arremesso Lateral E o Moisés Vem ter muitas dificuldades De sair jogando Lodinho Exatamente Ele é um dos atletas Que tem sido bastante cobrado Pela torcida Porque ele ainda não está Conseguindo apresentar O mesmo futebol Que fez ele ser vendido Para fora do país Quando foi jogar No futebol mexicano E desde que ele voltou Ele fez Gol para a equipe do Fortaleza Pelo campeonato Cearense Aqueles gols Ali contra a equipe Do Barbária Mas ainda não vem conseguindo mostrar Aquele futebol mais vistoso De velocidade Criação também O Moisés Ele vem devendo ainda Para a equipe do Fortaleza Sacha Produz a jogada Três dedos na bola Bom passe do Dudu Vai fazer o cruzamento Afasta a defesa do Ceará Para mandar a bola Para a linha de lado Arremesso Lateral Que favorece a equipe do Fortaleza O Brits vai fazer a cobrança Já jogou de lateral direito Faz a cobrança Toca de lado A bola fica no pé do Tite Kucevic Brits Produz a jogada Pode tocar por dentro Sacha Brits Zé Welleson se projeta Tite Fortaleza roda a bola Hércules Domina Fatia a bola Bom passe Na direita Dudu Domina Evita a saída de bola Produz a jogada Zé Welleson passa Por dentro Recebe o passe Dudu Acionado na direita Cruzou para o baixo Afasta Ramon Menezes Para jogar a bola para fora É posse de bola Para o Fortaleza não Proceará Porque a falta Foi marcada Pela primeira vez Matheus Landinho Fortaleza chegou no ataque Tocando A bola de pé em pé E o detalhe O Brits na direita E o Tite pela esquerda Exatamente O Tite Ele consegue fazer Essa alternância Joga pelas duas laterais Consegue também jogar De zagueiro E o Fortaleza Acabou não saindo Quando ela foi afastada Pelo Ramon Menezes E na disputa de bola Acabou fazendo ali A falta do Dudu Portanto a posse de bola Em favor da equipe do Ceará Fortaleza que continua Tendo aquela mesma dificuldade Que o O Juan Pablo Não consegue arrumar Aquele último passe Mais açucarado Para o atleta Conseguir fazer a finalização Fortaleza está errando muito Esse último passe Na partida de hoje Enquanto que a equipe do Ceará Vem chegando menos Na área da equipe do Fortaleza Quando chega consegue Gerar um pouco mais de perigo Mas vai ficando parado No ferrolho Que o defensivo Conseguiu fazer A equipe do Fortaleza Com os três volantes No meio de campo E também com essa linha De três zagueiros Ali dentro da área Do goleiro João Ricardo Posso ir de bola Para o Fortaleza Em cobrança De tiro que vai ter Setor sul Completamente preenchido Pela torcida do Fortaleza E o setor norte Ocupado Pela torcida do Ceará Bacana demais A presença das duas torcidas Aqui na Arena Castelão Lançamento na frente Casquinha na bola Dudu Por dentro Sacha Dudu Aperta na direita Sacha fez o cruzamento Moisés É aquela história Se ele faz o domínio Era um baita do ataque Como errou A gente tem que cornetar Exatamente Acaba ficando a corneta Na torcida do Fortaleza Que vem cobrando bastante Moisés E aquela situação Aquela frase Que ninguém nunca falou Quando a fase é ruim Quando a fase Não está do seu lado A bola acaba Castigando ali O atleta O Moisés Não conseguiu fazer aquele domínio Acaba perdendo ali Mais uma grande oportunidade Em favor da equipe do Fortaleza Ceará com a bola Wesley Alves Pessoas para acompanhar o nosso final E não estão ali para fazer a finalização Perpetição do lance juntos Na câmera invertida O cruzamento Foi feito Estava lá O Pacheco para finalizar Antes dele a defesa Para mandar a bola para fora Ela vai voltar Ela vai voltar Vai Ailon Conduz a jogada Ficou na frente Pacheco roubou Caiu Sem falta Segura a arbitragem Lourenço perdeu Afastou a defesa do Ceará De qualquer maneira Mandando a bola para frente Ela vai voltar No Fortaleza Não consegue progredir Também não consegue progredir Do Ceará Do Cevich Conduz a jogada O zagueiro se manda Aciona o Dudu O Dudu passa por dentro O Cevich perde A bola não é muito a dele Zé Wallison deu a bordoada Ela fica pro Richardson Pulga Vai pra cima no marcador Pulga perdeu Mas ganhou a falta E o Jorge Frota Ligado na nossa transmissão Ele está em Washington Nos Estados Unidos Fábio Lima Wesley Alves É isso mesmo Ele está dizendo Que ele estava com a mensagem Com o clubista Que nós vamos deixar Pelo no chat Está liberado o clubista No chat galera Pode mandar um emoji Tricolor Pode mandar um emoji Alvinegro Nós narradores Temos que manter a compostura Ter o cuidado Pra não virar meme Mas o torcedor Pode ser comunista À vontade No nosso chat O clubismo Está liberado no chat Posso de bola Pro Fortaleza Moisés Domina Erra O passe pro Luceiro E o Luceiro Acaba cometer a falta Definitivamente O Moisés Nem o Luceiro Nenhum dos dois Está bem na partida No lote Exatamente A gente acaba tendo que falar Mais do Fortaleza Nesse momento do primeiro tempo Porque o Fortaleza Que está tendo mais posse de bola Está tentando mais jogadas Só que todo esse volume Criado pela equipe do Fortaleza Não está conseguindo gerar Essas grandes oportunidades Moisés e o Luceiro Pelo menos na partida de hoje Não estão conseguindo se entender A troca de passes Entre os dois Não está fluindo E isso acaba desperdiçando Essas grandes oportunidades Para a equipe do Fortaleza Que não conseguiu Colocar ainda O goleiro Richard Da equipe do Ceará Trabalhar Pelo lado alvinegro O Ceará Em poucas oportunidades Chegou No campo de ataque No campo de defesa Da equipe Tricolor Mas já colocou O Lula e o João Ricardo Para trabalhar O João Ricardo Teve que fazer uma defesaça No começo do jogo Enquanto que o Fortaleza Com essa aposta de bola Vai tendo essas dificuldades Mas o Fortaleza Crescendo essa Marcação Dentro do campo de ataque Dentro do campo de defesa Da equipe do Ceará Consegue retomar a bola Para conseguir continuar Essas jogadas A bola vai saindo Lá pelo lado esquerdo Vai O Dudu Consegui roubar Na primeira E perde na segunda O Matheus Bahia Foi bem O Dudu Recebe aplausos O Jornal do Fortaleza Pelo seu esforço Vou Refazer a pergunta Que eu fiz com 15 minutos Xinga Ou Castilho Alguém faz mais Sota para um clube Ou para outro No momento O Castilho Está fazendo bastante falta Nesse meio campo Da equipe do Ceará O Dudu Está conseguindo fazer bem Ali a função Está fazendo a função De marcação Está conseguindo subir Também ali Para apoiar o ataque Da equipe do Fortaleza Mas a falta do Castilho No meio de campo Da equipe do Ceará Está sendo bem sentida O Ceará Não está conseguindo mais chegar Com tanta eficiência Como foi nos primeiros minutos De jogo Quando você fez ali A pergunta Agora Eu falava que o O Tinga Estava fazendo mais falta Na equipe do Fortaleza Mas agora eu falo O Castilho Está fazendo falta Na Equipe do Ceará Nesse meio de campo Da equipe do Ceará Principalmente Para esse setor de criação Moisés Éculos Moisés Posto de bola Para o Fortaleza Conduz a jogada Moisés Caiu Perdeu Luciano Disputa A bola fica viva Na área O Luciano Dominou Chitou Em cima da marcação Não estavam falando mais Absolutamente nada E o Luciano Leva cartão Amarelo O segundo do Fortaleza O terceiro Da partida Cartão Amarelo Só confirmando O Luciano Levou cartão Amarelo Exatamente Cartão amarelo Para o Luciano Acho que não foi nem Por conta do lance Se foi uma disputa de bola Que ele acabou deixando ali O braço Empurrando O atleta da equipe Para o Ceará Mas talvez por conta Da reclamação Ele não concordou ali Com a marcação da falta Ali com O árbitro da partida O Ramon A parte Avel E aí por conta Da reclamação Além do tom Ele acabou sendo Advertido Com o cartão Com o cartão Amarelo Ítalo Costa Torcedor do Fortaleza Rafa Lima Também segue participando É o torcedor Construindo a transmissão Conosco Na tela Da FCF TV Tiago Souza Torcedor do Fortaleza Samuel Regis Segue participando Na Alemanha Ligado Na nossa Transmissão Landim Não dá pra dizer Que o Fortaleza É merecedor De um placar De 1x0 Pelo menos Penso eu Porém Defensivamente Funcionou bem demais A estratégia Juan Pablo Voivoda Acaba que o 0x0 Tá ficando de bom tamanho Pelo que produziram As duas equipes A gente vai se aproximando Já Dos 45 Desse primeiro tempo Acaba sendo Acaba sendo O placar justo Porque Pouco produziu A equipe do Ceará Quando chegou O Fortaleza Precisou acionar Ali o João Ricardo E o Fortaleza Mesmo tendo mais Volume de jogo Tendo essa posse de bola Não consegue gerar O perigo Ali na meta Do goleiro Richard Erra muitos passos A equipe do Fortaleza E por isso Acaba amornando Ali a situação Principalmente no meio de campo As equipes não conseguem Gerar essas boas oportunidades Não lembre você Vendo ali aquele Uh Gritado pela torcida Porque faz tempo Que os atletas Chegam Que as equipes Acabam fazendo Aquela oportunidade Mais clara No momento que teremos Mais três Iremos até 48 Desse primeiro tempo Sobe a plaquinha Vamos até 48 Minutos No primeiro tempo De poucas emoções Até aqui Lembrando que não tem vantagem Absolutamente nenhuma Placar em igualdade Leva a decisão Para as penalidades Obviamente que após A partida De domingo que vem O posto de bola É pro Ceará E cobrança De arremesso O lateral Um minuto já foi Iremos até 48 Dois minutos Portanto Para terminar Bom primeiro tempo Toca a bola Equipe do Ceará O Ceará Tenta progredir No finalzinho No primeiro tempo Matheus Felipe Contusa a jogada Agora tem espaço Por dentro O Lourenço Aciona o pulga Na esquerda Tem o Matheus Bahia Passando Pulga por dentro Domina Para lá Para cá Tropeçou na bola Mesmo assim Conseguiu dar um passe Vem Cruzamento Passa Por todo mundo E se perde Pela linha E fundo Lembrando sempre Que nós temos A presença Do árbitro de vídeo A carga Do senhor Wagner Reuém Mas nesse lance Que torcedor Vem junto Com a gente Na tela Da FCFTV Se teve Alguma falta Foi falta Do atacante Do Ceará Aland Tiro de meta A bola acabou Saindo ali Na meta Fica em favor Do João Ricardo O Ceará Conseguiu mais Uma movimentação Agora pela esquerda O Eric Pulga Conseguiu puxar A marcação Para ele Deixou ali Livre Para a chegada Ali do Matheus Bahia Para tentar fazer O cruzamento Só que o cruzamento Acabou não sendo Tão efetivo E a bola A bola apenas saiu Ele de fundo Em favor da equipe Do Fortaleza Tite Poderia estourar A bola Acabou perdendo Deu a chance Do Ceará Contra golpear Ela volta Na direita Em favor Do Ceará Zé Welleson Protege De forma perigosa João Ricardo Não é muito a dele O Tite Deu um susto Zé Welleson Deu outro Na torcida Do Fortaleza Susto Desnecessário Os jogadores Do Fortaleza Deram na sua torcida Do Fortaleza O Ceará Tempo zero Zero para o Fortaleza Zero para a equipe Do Ceará Primeiro tempo De muita movimentação Mas poucas oportunidades De fato Criadas pelas duas equipes Fortaleza teve mais volume De jogo Teve mais posse de bola Chegava ali Nas beiras da área Da equipe do Ceará Mas não conseguia assustar O goleiro Richard Já o Alvinegro Muito cedo ainda No jogo Conseguiu colocar O goleiro João Ricardo Para trabalhar E aí Vamos agora No gramado Vamos ter as entrevistas Ali no campo de jogo E parece que já está Se posicionando ali O atleta da equipe Do Fortaleza Para fazer ali Entrevista Na saída De primeiro tempo Acredito que seja O Lucas e Sasha Tivemos um pequeno problema Com o nosso áudio A gente não conseguiu Ouvir o jogador Do Fortaleza Também não conseguimos Ouvir o atleta Do Ceará Vamos seguindo aqui Com o intervalo De jogo Aqui na Arena Castelão É um jogo Vamos começar Analisando o mandante Do Fortaleza Onde O Fortaleza Tinha uma proposta Mais Eu não diria Uma retranca Mas uma proposta Mais defensiva E dentro Das possibilidades Dentro Do que o Voivô Escalou para o time Funcionou bem Defensivamente Ofensivamente Fortaleza Não foi tão bem assim Exatamente O Fortaleza Veio com a proposta Mais defensiva Veio com 3-5-2 No meio de campo Veio com Três zagueiros Ali Dentro da área No meio de campo Com três volantes Também Mas Apesar dessa proposta Mais defensiva O Fortaleza conseguiu Gerar mais volume De jogo Tinha mais posse de bola Nos primeiros minutos Era o Ceará Que era Mais perigoso Chegou ali A colocar O goleiro João Ricardo Da equipe do Fortaleza Para trabalhar O Fortaleza Com essa força de bola Chegava muito ali Nas beiras da área Da equipe do Ceará Mas não conseguiu Gerar Esses lances Passes de perigos Dentro da área Ali do goleiro Richard Muitos passes errados Principalmente naquele Último passe ali Que falta para deixar Com açúcar Para o atacante Fazer ali o arremate Principalmente ali A dupla de ataque Entre Moisés E Lucero Não está fluindo Essa troca de passes Entre os dois Que acaba Desperdiçando Essas oportunidades Já pelo lado do Ceará O Alvinegro Que hoje está de visitante Aqui Na Arena Castelão No jogo de volta O Ceará Que será o mandante O Alvinegro Começou com mais volume De jogo Naquela oportunidade Ali Que o João Ricardo Colocou para escanteio Só que o Ceará Foi diminuindo Ali no volume de jogo Foi caindo ali Não diria Numa retranca Mas nessa proposta Mais defensiva Do Fortaleza A equipe do Alvinegro Foi conseguindo Mais posse de bola E o Alvinegro Não conseguia mais Chegar no seu campo de ataque Acabava tendo que ficar Preocupado Em conseguir sair com a bola O Fortaleza Marcava a saída de bola Da equipe do Ceará E com isso Acabou afastando Ali o perigo De dentro da área Do goleiro João Ricardo O Ceará Tem apostado muito Começou Com aquela troca De passes mais curtos Aquele passe mais curto Com a bola rolando Mas como estava Muito povoado Ali o meio de campo Por conta dos três volantes Da equipe do Fortaleza Começou a apostar Mais na velocidade Buscando principalmente O Eric Pulga O principal atleta Da equipe do Ceará Que vem vivendo Grande fase Mas ele vem sendo Bem marcado O Pulga Ainda assim Com essa marcação Dupla Em cima dele Ora está o Dudu Ora o Brits Ora os dois Estão fazendo ali A marcação Em cima do atleta Alvinegro O Eric Pulga Ele que é liso E consegue fazer Os dribles rápidos Ali Para passar pela equipe Do Fortaleza Conseguindo ali fazer Tentando fazer Essa criação Da equipe do Ceará Funcionar Mas vai parando E na defesa Da equipe Tricolor O Fortaleza Está conseguindo Fazer bem Essa parte mais defensiva O que está faltando No Fortaleza Realmente É o seu campo de ataque Começar a acertar Mais os passos O Fortaleza Consegue chegar Ali no seu campo de ataque Mas naquele último passe Que está faltando Realmente Para colocar mais perigo Ali na meta Do goleiro Richard Falamos um pouquinho Da esquema do Fortaleza O Ceará Com a ausência Do Castilho Colocou o Mugui No setor do meu campo Tem também O Facu do Barceló Que jogou Mais adiantado Pulga Talvez tenha sido O destaque O ofensivo da equipe No primeiro tempo Mas o fato É que um meio campo Mais povoado O Ceará Teve dificuldades De construir Jogadas ofensivas Em algum momento Até liberou Mais o Lateral direito Rai Ramos Liberou também O Matheus Bahia Mas o Ceará Talvez até Pela imposição De jogadores Nenhuma maior quantidade No setor defensivo Do Fortaleza O Ceará Também teve Dificuldades ofensivas Embora O Ceará Não tenha sofrido Defensivamente Exatamente O Ceará Ele não sofreu Com muitas chegadas Da equipe do Fortaleza O Fortaleza Tinha mais posse de bola Mas não conseguia Gerar aqueles lances Mais perigosos O Ceará Quando tinha a bola Principalmente ali Com o Eric Pulga O principal atleta Da equipe do Ceará Ele conseguia gerar Mais perigo Na meta Da equipe Tricolor O Pulga Sendo muito bem Marcado Já consegue Minar boa parte Dos lances O Castro Acaba Fazendo muita Falta O Castilho Perdão O Guilherme Castilho Acaba fazendo muita Falta nesse meio De campo Da equipe do Ceará Porque ele consegue Fazer esse centro De criação Os passes Acabam fluindo melhor Ele quer o titular Ali na posição E como ele não está No jogo de hoje Teve que colocar O Lucas Mugni Ele que vem com a camisa 10 da equipe do Ceará Mas não está conseguindo Fazer Essas jogadas Fluírem pelo meio De campo O meio de campo Está muito povoado O Fortaleza está Marcando bem O meio de campo Sobra para a equipe Do Ceará Tentar pelas pontas Hora com o Eric Pulga Hora com o Ailon O Ailon que Consegue jogar De maneira mais centralizada Hora cai mais pela direita Hoje está o Bacelor Mais centralizado Mais à frente E para tentar soltar Também Deixar mais liberado O Ailon pela direita O Eric Pulga pela esquerda Mas ainda assim Essas chegadas Pelas laterais Feitas pela equipe do Ceará Foi o que tem gerado Mais perigo Porque pelo meio de campo A marcação da equipe Do Fortaleza Tem funcionado bem Até o momento Apesar de alguns passes Errados da equipe Do Fortaleza Que geram essas oportunidades Para a equipe do Ceará O Fortaleza está conseguindo Recuperar a bola E conseguindo eliminar Esses danos Ocasionados aí Por conta Dos passes errados E talvez a surpresa positiva Para o Fortaleza Na partida de hoje Seja o retorno do Hércules Hércules que Como nós falávamos No pré-jogo Teve uma lesão No ligamento No campeonato cearense Salve engano Do ano passado Não, foi brasileiro Pelo mês, né? Era brasileiro Do mês passado Do ano passado, perdão Mas estreou Na temporada Diante da equipe do Maranhão No meio de semana Pela Copa do Nordeste Hoje fazendo Uma boa partida Conseguindo em algumas oportunidades Até pisar na área adversária Exatamente Informação que a gente tem Porque o Hércules Quando ele estava se recuperando Ainda dessa lesão No joelho Ficou oito meses Sem atuar Na sua fase final De recuperação Ele já treinava com bola Junto com os atletas Da equipe do Fortaleza Já treinando justamente Para essa função Ele que costuma jogar de volante Mas consegue fazer Essa jogada mais de construção Ter um futebol mais parecido Com o que jogava O Caio Alexandre Na época que a gente estava Na equipe do Fortaleza E Pelo que a gente Conseguiu apurar Tanto que Ele apenas Restreou Pela equipe Tricolor Como você bem falou No jogo Contra a equipe do Maranhão Já pela última rodada Da fase de grupos Da Copa do Nordeste Entrou no segundo tempo Entrou jogando bem Apesar do Fortaleza Ter perdido De virada Para a equipe do Maranhão Pelo placar de 3x2 Mas deixou uma boa impressão Tanto que Na sua segunda partida Na temporada Ele já entra de titular Já comandando ali Aquele meio de campo Da equipe do Fortaleza Meio de campo com 3 volantes Mas com ele Mais à frente ali Ora com ele Ora com o Lucas Sacha Mais ali à frente O Zé Welleson Vem mais centralizado Para fazer Aquele primeiro volante Que a gente costuma falar Aquele camisa 5 Na equipe do Fortaleza Ali Com o Zé Welleson E o Hércules Que vem fazendo Essa boa partida Por parte do Ceará Pulga né Jogador mais incisivo O jogador Que tentou mais Mas também teve Uma participação importante Do Ailon Ora pela direita Ora pela esquerda Se movimentando bem O camisa 11 Do Ceará Exatamente O Pulga Quando ele recebe Aquela bola ali Pela esquerda Ele consegue fazer O facão Vai acelerando ali Puxando a bola Para a direita Para liberar ali A marcação E tentar encontrar Algum Algum companheiro De equipe Mais livre ali De marcação E ora Acaba sendo o Ailon O Ailon jogando ali Pela direita Consegue fazer Essa inversão Com o Eric Pulga O Ailon também Consegue jogar Mais centralizado Também Para tentar aliviar Um pouco o Barcelona Para ele não ficar Só isolado ali No campo de ataque Portanto Essa fluência Que tem aí A equipe do Ceará Principalmente ali Com o Ailon E o Eric Pulga Camisa 16 Da equipe alvinegra O Eric Pulga Ele que vem sendo Destaque na temporada É o artilheiro Da equipe No campeonato estadual Aqui no campeonato cearense E vem fazendo Mais uma boa partida A situação É porque ele vai Sendo muito bem marcado Fortaleza Geralmente Quando ele tem a bola Consegue fazer Uma marcação dupla Em algumas oportunidades Foram três atletas Da equipe do Fortaleza Que chegaram ali No Eric Pulga No momento que a gente até Girou uma certa preocupação Para a torcida do Ceará Que ele precisou Ser atendido Na lateral do campo Tudo certo ali Com o Eric Pulga E a equipe do Ceará Segue ali Com essa Sua principal válvula de escape Que é o Eric Pulga Pela esquerda Ele que vem sendo O principal jogador Da equipe do Ceará Na temporada Intervalo de jogo Aqui na Arena Castelão É o primeiro jogo Da decisão Do campeonato cearense Superbet Para você O campeonato cearense Superbet Que é uma competição Chancelada pela Casa do Futebol Cearense E você acompanha Com exclusividade Aqui na tela Da FCF TV Tinha uma passada No chat Wesley Alves Deixa eu ver Quem mais aqui Wesley Alves O chat agora Deu um atualizado Rapazinha Davi Arthur Lucas Fernando Monteiro De Boston Ligados na nossa transmissão Em Sacavém Imagino que seja Esse local Estão todos ligados Na tela da FCF TV Bacana demais Pagaram ingresso Hoje Semana que vem Ao contrário Torcedor Do Fortaleza Terá que pagar ingresso Na semana que vem Vai começar um show Pirotécnico Aqui no Castelão Para o torcedor cearense Que não acompanhou Vem aí uma pirotecnia Um show de luzes Na verdade Um show de luzes Perdão Aqui na Arena Castelão Vamos acompanhar Show de luzes Aqui na Arena Castelão Show de luzes Amém O que é o Fortaleza? O que é o Fortaleza? Wesley Alves, torcedor do Ceará também, ligado na nossa transmissão. O clubismo está liberado no chat. Obviamente, mensagem de cunho clubista não será registrada em nossa transmissão. Pode mandar clubismo à vontade no nosso chat. Leonardo segue participando do Egito. Jefferson Oliveira. Esse tipo de mensagem, o narrador não vai registrar, né, obviamente. O narrador é da casa, galera. O narrador é cearense, que nem todos vocês. O narrador também é da esportista, então... O narrador está ligado nesses trocadilhos. A equipe do Fortaleza vai voltando para o campo de jogo. A equipe do Ceará também vai subindo os vestiares aqui. Subindo dos vestiares aqui da Arena Castelão. E a bola vai rolar dentro de instantes para o segundo tempo. Nenhuma movimentação de mudança. Pelo menos, sendo processado. Na verdade, estou vendo aqui. Marinho vem para o campo de jogo. Ele tirou, o Voivoda tirou. Moisés. Moisés sai para a entrada do Marinho. Vamos aguardar se teremos alguma mudança por parte do treinador Wagner Mancini. No Fortaleza, apenas Marinho no lugar de Moisés neste intervalo de jogo. Neste intervalo de jogo, né, mudança processada pelo treinador Pablo Voivoda. Torcedor segue participando. O Renato Lopes rumo ao Hexa. Torcedor do Fortaleza. Alexandre Cavalcante é torcedor do Fortaleza e está em Hamburgo, na Alemanha. O Turzinho vai dar vozão. Vai ser 1x0 Ceará. São as participações do torcedor neste intervalo de jogo. E o Wesley Alves, né, torcedor do Ceará, segue interagindo conosco. A bola vai rolar no segundo tempo. A saída de bola vai ser alvinegra. Tudo pronto. A bola vai rolar. A pita, a mão abate, a bola rolando no segundo tempo. No Ceará, aparentemente, não tivemos nenhuma mudança. Será com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Bola longa. Vai, João Ricardo. Faz a defesa. Dudu. Faz o lançamento na frente. Bola longa. Sacha. Tocou dentro da área. Hércules pode fazer o cruzamento. Preferido, na verdade, é o Marinho. O Marinho domina. Vai para o X1. Trouxe para a perna esquerda. Tocou. Dudu. Cruzou. Passa por todo mundo. A bicicleta. Para fora. Primeira grande chegada foi do Fortaleza no segundo tempo. Tentou por ali o Lucero. Tive a impressão. Vamos acompanhar. Foi o Hércules que foi o Pacheco. O Pacheco deu um bike. Fez o setor sul pulsado aqui na área da Castelão. Quase, quase com um minuto de jogar para o placar da equipe do Fortaleza. Posse de bola para o Ceará. Matheus Felipe. Sai jogando. Toca a bola no Ceará. Novamente, Matheus Felipe. Despaixa a bola para frente. Cusevite protege. E vai e sai jogando. Toca por baixo. Vai Marinho. Levando por doada ali. A arbitragem disse que a falta foi marcada. Rai Ramos. Vai. Ali a arbitragem. Vai Rai Ramos. Marinho. Acabou. Sofrendo a falta. Torcedor segue participando. Torcedor segue interagindo. Segue mandando mensagem. Hércules. Faz a inversão. Inverte o corredor. A bola foi curta. Vai Dudu. Vai Rai Ramos. Rai Ramos consegue roubar. Canetou o marcador. Conduz a jogada. Toca de lado. A posse de bola. É. Bro. Fortaleza. Vamos ver. Por dentro. Bom passe no Ceará. Revita a saída. Hércules. Tocou. Marinho. Marinho. Levou uma pancada. A falta foi marcada. Em cima do Marinho. Se o primeiro tempo for mais morno. O segundo tempo começa pegando fogo. Repetição do lance para você. Marinho acabou levando a falta do Richardson. As duas torcidas cantando muito neste momento. O barulho ensurdecedor aqui na Arena Castelão. E o Richardson leva o cartão amarelo. cartão amarelo para o Richardson. Mais um amarelado. Não dá para acionar o nosso chat. Já, já, Matheus Landinho comenta futebol. Não deu tempo de acionar o nosso comentarista de hoje. Por quê? Neste segundo tempo. O Fortaleza vem na pressão. Tem ali o goleiro Richard protegendo a barreira do seu canto direito. Tem Zé Welleson e tem Marinho. Tem Marinho e tem Zé Welleson. Vai ser autorizado a cobrança. Autorizado Marinho. Desvia na defesa. Vai para fora. Escanteio para o Fortaleza. Esscanteio para o Tricolor. Vem bola na área do Ceará. Já, já, Matheus Landinho fala. E aí, eu acerto a confusão na área. Está valendo tudo isso. Zé Welleson cruzou. O toque de cabeça passa por todo mundo. Voltou. Marinho cruzou. Tite passou por ele. Afosta a defesa do Ceará. É blitz do Fortaleza neste segundo tempo. Cinco minutos e muitos ataques de colores. A bola volta. Marinho perdeu. Arremesso. É para o Fortaleza. O setor sul pulsa. O setor sul vem junto com o Fortaleza. Matheus Landinho. É blitz do Fortaleza. Já, já, o Landinho fala. O que é arremesso é para o Fortaleza. O que é arremesso é para o Fortaleza. Marinho. Mais atrás toca. Pacheco. Fez o cruzamento. Afasta a defesa. Zé Welleson dominou. Pode bater. Tocou na direita. É o passe. E a posse de bola é para o Ceará. Landinho. Cinco minutos e trinta segundos. E o ablito do Fortaleza. Exatamente. O Fortaleza entrou com mais gás. A gente vai ver. Realmente agora vai ter alteração na equipe. Teve alteração, aliás, na equipe do Ceará. A gente viu ali que entrou o Paulo Vitor. E a equipe do Fortaleza. Vai você aí. A gente vai ver. E a equipe do Fortaleza. Vem bola na área. Vem cruzamento. Sobe. A defesa do Fortaleza. Só confirmando. Paulo Vitor. No lugar de Matheus Bahia. Mudança na equipe do Ceará. Está aí o Paulo Vitor. Lançamento para o Pulga. Dominou. Vai para o X1. Pisa na bola. Pisa na bola. Eric Pulga. E a posse de bola. É para o Sacha. Perdeu o Sacha. A posse de bola para o Fortaleza. Porque passou a bola de forma errada. Landim. Eu me arrisco a dizer. Que nós já temos em sete minutos. Mais movimentação por parte de Fortaleza e de Ceará. Do que em todo o primeiro tempo. De fato. No momento que a gente viu ali a falta marcada ali pelo camisa 10 da equipe do Ceará. Lucas Bugni foi advertido ali com o cartão amarelo. O jogo começou com muito mais volume. Principalmente a equipe do Fortaleza fazendo uma verdadeira blitz. Acabou sendo feita ali uma alteração que era de se esperar na equipe do Golu. Porque ou ia sair com o Boisés ou ia sair com o Ceará. Olha o Marinho. Olha o Marinho. Opa. O Richard só tem que ter cuidado. Ele já tem cartão amarelo. Por isso que os jogadores do Fortaleza vão lá para cima. O Richard já tem cartão amarelo. Se lá vai o segundo. Vai para o chuveiro mais cedo. Repetindo do lance para você. O Marinho entrou bem demais. Camisa 11 do Fortaleza. Mas apenas a falta sem cartão amarelo, Landinho. Exatamente. Acabaram pedindo ali o cartão amarelo. Porque falou ali o Marinho que teria deixado o braço ali o Richardson. Ali no lance. Mas apenas a falta ali marcada. Lembrando que a gente tem o auxílio do árbitro de vídeo. Que está sendo comandado ali pelo Wagner Hillway. Essa blitz da equipe do Fortaleza. O Marinho entrou muito bem nesse segundo tempo. A alteração que era de se esperar. Ou ia ter que sair o Moisés ou ia sair o Lucero. Porque os dois não estavam funcionando. Optou por sair o Moisés para a entrada do Marinho. Para tentar ter mais qualidade na troca de passos entre os dois atacantes. E agora uma grande arma na bola parada para a equipe do Fortaleza. Porque o Marinho pega bem na bola nessas faltas aí próximas da entrada da área da equipe do Ceará. Tem Marinho e tem Zé Welleson. Tem Zé Welleson e tem Marinho. Expectativa do setor sul da torcida do Fortaleza ligada na tela da FCF TV. O setor nosso do outro lado fica na expectativa da grande defesa do Richard. Para evitar a expulsão do Richardson, entra a Gia Irmer. Camisa 5, mudança na equipe do Ceará. Gia Irmer. Camisa 5 no lugar do Richardson. Claramente uma mudança para evitar a expulsão do Andy. Exatamente, a gente viu. O Richardson já está amarelado, está pendurado na partida. E até para não comprometer também, ficar com a Mendes na partida de hoje. E também ficar sem o Richardson para a próxima partida, para o jogo de volta. Vendo que o atleta já está começando a cair um pouco na pilha. Os atletas da equipe do Fortaleza para não acabar acarretando essa expulsão. O Richardson que vem, porque tendo grande temporada pela equipe do Ceará. Faz essa alteração aí o Wagner Mancini para tentar manter. Ainda com a postura defensiva no meio de campo da equipe do Ceará. E entra aí o Gia Irmer no lugar do Richard. Olha a foto para o Fortaleza. Olha a foto para o Fortaleza. Tem o Zé Welleson que... Nossa, porque a defesa fez o corte de qualquer maneira. A bola foi lançada para a frente de qualquer maneira. Ela vai voltar. Prontinho. Nós tivemos um pequeno problema com o nosso sinal de vídeo, né? Já estamos reestabelecendo o sinal. Pedimos desculpa a nossa transmissão. Não, problema já reestabelecido. Posse de bola é para o Fortaleza. Doze minutos para você ligado na tela da FCF TV. Obrigado, galera. Obrigado pela sua audiência. Lançamento feito na frente. Afasta a defesa do Ceará para mandar a bola para fora de qualquer maneira. O Jean fez um corte na providencial. Arremesso lateral é para o Fortaleza. Anderson Matias, em Califórnia, ligado na nossa transmissão. Marinho. Pacheco. Marinho. Vai fazer o cruzamento. Vitor, primeiro marcador. Cruzamento por baixo, buscando o Lucero. Afasta a defesa para mandar a bola para fora. Escanteio. Escanteio para o Fortaleza. Vem bola na área do Ceará. Esse escanteio vai ser cobrado. Primeira trava e a zaga corta mal. Vai voltar para o Zé Welleson. Não tem como ele bater no gol. Ele prefere começar. Hércules. Dominou. Levantou. Cavadinha para ninguém. A bola vai saindo pela linha de lado. Vai, Brits. Consegue roubar. Mas a bola acabou saindo pela linha de lado. Arremesso lateral. Repetição do lance para você. Onde nós tivemos uma grande chance de gol do Fortaleza. Intervenção importante. Dois zagueiros do Ceará. Matheus Felipe. Tava um. Matheus Felipe. Tirou a bola do pé do Lucero. Ei, Landin. Exatamente. O Dudu. Vinha chegando para a equipe do Fortaleza. Fez o chute. Teve que fazer uma boa defesa ali. O goleiro Richard. A gente precisou completar ali. O zagueiro da equipe do Ceará. Porque estava com fome de gol ali. O Lucero para tentar completar. Mas a bola foi afastada. Nessa grande oportunidade que teve a equipe do Fortaleza. E a saída do Richard. Só em Landin. Perde muito o Ceará. Exatamente. O Richard vinha jogando bem. Vinha comandando. O sistema defensivo no meio de campo. Da equipe do Ceará. Ele que vem fazendo também uma boa temporada. Acaba por uma necessidade. Para não acabar perdendo o atleta. Para essa partida. E para a próxima também. Já que ele já estava amarelado. E também para não cair na pilha. Precisou fazer essa alteração. O Gia Irma é um grande jogador. Nesse meio de campo da equipe do Ceará. Mas não está na mesma. Olha o Ceará Landin. Olha o Ceará Landin. Tava contra a golpeada. O Ceará. O Fortaleza recupera. O Lucero. Bola longa demais. Richard. No centro do gol. Faz a defesa. É o Ceará Landin. Que claramente se defende. Mas se prepara para um eventual contra-ataque. Exatamente. A gente vai percebendo que o Ceará vai tentando dar uma certa liberdade ali para o Eric Puga. Mas a bola não está chegando ali no ataque do Ceará. O Fortaleza está conseguindo fazer bem as intervenções ali no meio de campo. No momento que a gente vê aí o Zé Welles afastando ali a bola. O Ceará tentando chegar agora pela sua ponta esquerda no ataque. Fortaleza vem tentando chegar com mais perigo. Posse de bola para o Richard. Sai jogando por dentro do Ceará de maneira perigosa. O Fortaleza pressiona. E aí a bola foi recuada para o goleiro Richard. Vai despachar a bola para frente. Despachar a bola para frente. Vai Aylan. A bola literalmente batendo as costas do Aylan. Está valendo tudo isso? A falta foi marcada. Não, não está valendo, né? Luiz Daniel. Ligado na nossa transmissão. VSF em sintonia. Aqui no Brasil VSF é outra coisa. Espero que seja apenas maldade do narrador. Lançamento para o Hércules. O Mino conduz a jogada. Vai para cima do marcador. Hércules ganhou. E a posse de bola é Alvinegra. Saulo Mineiro vem aí. Saulo Mineiro vem aí. É o pedido do Wesley Alves que vai sendo atendido pelo Wagner Mancino. Saulo Mineiro, portanto. Camisa de número 73 vem para o jogo. Vamos aguardar no lugar de quem. Jogo parado na Arena Castelão. Arbitragem conversando. Um pedaço de ferro ali. É isso? Não deu para perceber que material era aquele. Foi localizado pela arbitragem. Vai para o quarto árbitro. No caso, a quarta árbitra. Edna Alves. Eu vi daqui de cima. Pikachu, Landi, camisa 22. É ele mesmo? Exatamente. É ele mesmo. Pikachu também se preparando. Vai ter alteração nas duas equipes. Pelo lado do Ceará. Eu vi ali o Ailon fazendo um sinal ali para o banco de reservas da equipe do Ceará. Lá vem o Alvinegra. Vem o Vozão. O setor norte vem com ele. Cruzamento. Passa por todo mundo. Vai Pulga. Vai Dudu. Vai Pulga. Vai Pulga. Vai Dudu. Melhor para a defesa. E agora sobe o volume o setor norte. Escute o som. Vai para cima deles, vovô. Vai para cima deles, vovô. É o que canta o setor norte. Vai quando o Barceló vai para o chuveiro mais cedo. Entra Saulo Mineiro, 77. Saulo Mineiro, que foi importante, Landi. Aquela campanha do Brasileiro de Aspirantes, que nós cobrimos. Só não vou recordar o ano, mas o Saulo Mineiro tem uma identidade com o Ceará, até pela recuperação que o Ceará proporcionou a ele. No Fortaleza, Iago Pikachu. Só não deu para pegar ela que saiu. Foi o Dudu, né, Landi? Exatamente. Se o HD de quase 30 anos aqui me permitir, eu acho que foi no Brasileiro de Aspirantes em 2020, que o Ceará conquistou aquele título e o Saulo Mineiro acabou sendo importante. Saulo Mineiro acaba entrando no lugar do Facundo Barceló, vai chegar mais centralizado. Acho que a sinalização do Aylo era justamente porque estava sentindo ali alguma coisa o Facundo do Barceló e pelo lado do Fortaleza, alteração, saindo o Dudu para a entrada do Iago Pikachu. O Dudu, que tem aquela função mais defensiva, o Iago Pikachu consegue jogar também. Vai fazer essa ala pela meia-direita da equipe do Fortaleza, mas ele consegue jogar de maneira mais ofensiva. Portanto, o Fortaleza, que está tendo mais posse de bola, está sendo mais perigoso, a tendência é ser mais ofensiva ainda nesse segundo tempo. Lucero, Sasha, domina, faz a inversão, dá a esquerda para a direita, Pikachu de primeira, passe curto para o Hércules, Hércules roubou, ela vai voltar para o Zé Welleson, Zé Welleson domina, a esquerda está livre, o Zé Welleson prefere usar o corredor direito, Marinho, Pikachu, conduz a jogada, Zé Welleson pisa na bola, Pikachu passa por dentro, faz Zé Welleson carreira solo, e aí não tem como fazer o cruzamento. Hércules, Kussevich, Tite, todos os jogadores de lenda, um ataque no Ceará. O jogo fica mais tenso, o jogo fica mais cadenciado, porque ninguém quer dar vantagem para o adversário de jogar por um empate no segundo jogo. Tite, vai fazer o cruzamento, vai conduzir a jogada, vamos ver, ele demora, Hércules, por baixo, fatia a bola, Pikachu não domina, afasta a defesa do Ceará, vai Brits, vai Pulga, Pulga ganhou, vai Brits, tenta se recuperar, Pulga dentro da área, já sai da área, Saulo Mineiro se projeta por dentro, Pulga conduz a jogada, vai para o X1, Pulga cruzou, Afasta Kussevich, está jogando a bola, opa, o Paulo Vitor foi tentar fazer o domínio, acabou não conseguindo, Pikachu tocou na frente, o Cerno não alcança, Imer com categoria, parece que está na sala de casa, Mugni, sai jogando por dentro, ela passa no pé do Ayrton, aciona o Rai Ramos, Lourenço se projeta pelo meio, toca a bola do Ceará, Mugni, é a vez do Setor Norte descer junto com o Ceará, o Setor Norte pulsa com o Alvinegro, Lucas Mugni, por baixo, tocou o Pulga, sai com a bola de tudo, o ataque do Ceará não consegue progredir, Matheus Landim, nessa jogada o Pulga, na jogada anterior na verdade, o Pulga foi bem demais e ganhou, na velocidade, na sua principal característica, exatamente, forte dele, a velocidade, conseguiu vencer o Britz ali na corrida, e quase conseguiu uma grande oportunidade pra equipe do Ceará, o Alvinegro vai tendo dificuldade no meio de campo, acaba tendo que apostar nessa velocidade, foi feita ali a ligação direta, e acabou vacilando ali o Britz, não percebendo ali a jogada do Eric Pulga, e ali precisou fazer uma intervenção dupla ali mais uma vez, na defesa da equipe do Fortaleza, pra tirar aquela bola do Eric Pulga e afastar ali o perigo, mas continua nesse grande momento o ataque da equipe do Ceará, ele que vem tendo a principal arma do Alvinegro, sendo acionado nesse segundo tempo, o Ceará vai tendo bastante dificuldade nesse segundo tempo, o Fortaleza vai tendo mais volume, vai construindo mais jogadas, mas o placar segue 0x0. Ailon, Rai Ramos, ganha do primeiro, perde pro Zé Welleson, mais atrás Zé Welleson pro Tite, o Tite despacha a bola pra frente, Marinho não alcança, porque a bola foi longa demais, Ramon Menezes sai jogando lá na direita, Ailon, deu o chutão pra frente, Saulo não alcança, posto de bola é do Ceará, Saulo Mineiro, conduz a jogada, toca de lado, Paulo Vitor, Mugni, Jean, entrou bem o camisacinho do Ceará, Paulo Vitor, bom passe na esquerda, vai Mugni, vai, a defesa de Carrinho, não estava valendo mais nada, porque havia sido marcada a irregularidade, e o comentário, Lodi, que nós tivemos pro Riz Sardeson, se aplica da mesma forma para o Tite, precisa estar atento com a camisa 4 do Fortaleza, pra não levar o segundo cartão amarelo. Exatamente, ele que é a principal referência, na zaga da equipe do Fortaleza, titular absoluto, já há algumas temporadas, o Tite já está com o cartão amarelo, está pendurado, portanto, nessa partida, se levar mais um amarelo, além de ser expulso na partida de hoje, acaba desfalcando a equipe do Fortaleza, na próxima, na próxima partida, o jogo de volta pelo Campeonato Cearense, e lembrando, tem dois atletas, um para cada lado, que vieram para essa partida já pendurados, por conta do cartão amarelo, já tem dois cartões amarelos aí na conta, por conta dos jogos passados, se levar cartão hoje, acaba desfalcando a sua equipe, na próxima partida, no jogo de volta da final, que é o Zé Werson, pela equipe do Fortaleza, e o Eric Pulga, pela equipe do Ceará, ambos já tem dois cartões amarelos, em partidas anteriores, se tomarem o terceiro na partida de hoje, ficam de fora da grande final. Portanto, Pulga e Zé Werson, tem que ficar atentos, além do Lucero e Tite, por parte do Fortaleza, que já levaram o cartão amarelo, nesta partida, por parte do Ceará, o Richardson levou o cartão amarelo, mas já foi para o banco, Ramon Menezes, está amarelado, é outro que precisa ficar, atento, para não levar cartão, amarelo. E o Lucas Mugni, também levou o cartãozinho, não é, Landir? Exatamente, camisa 10 da equipe do Ceará, o Lucas Mugni, ele também está amarelado, portanto, também está pendurado na partida de hoje. Tite, João Ricardo, tudo igual aqui na Arena Castelão, campeonato cearense, super best para você, 24 minutos do segundo tempo, Luceiro, opa, mesmo no pau da venta do Marinho, o Marinho tem a fama de se jogar, mas essa aí, está vendo estrelinhas o Marinho, pegou ali na banda, pegou ali na lateral do rosto, ainda bem que foi esperto o Marinho, virou o rosto, porque se pega no nariz, teria sido mais complicado, Landir? Exatamente, ia precisar um martelhão de ouro ali na lataria do rosto do Marinho, se a bolada tivesse sido mais em cheio, mas está tudo certo ali com ele, o Rai Ramos, que foi que acabou dando a bolada, conferiu ali com o Marinho se estava tudo certo, claro que não teve nenhuma maldade, foi apenas o lance de jogo, e segue o 0x0. Lançamento na frente, ao invés de descer, era do Ceará, a posse de bola favorece a equipe do Fortaleza, então falando aqui sobre os supostas palmas, que o narrador estaria batendo, é porque a torcida do Fortaleza, por ser a mandante, fica próxima à nossa posição de transmissão, para o torcedor ter uma ideia, da nossa bancada, para o torcedor, só apenas cerca de 3 metros, talvez, no máximo, é bem perto, Exatamente, há uns 2 a 3 degraus, degraus aqui, para a torcida, setor especial, aqui embaixo das cabines, a gente está na tribuna, aqui na imprensa, fazendo aqui a transmissão, e até por conta dessa proximidade, com a torcida, do Fortaleza, nesse jogo, já que no jogo de volta, esse setor central aqui, embaixo das cabines, que é o setor especial, o setor prêmio, vai ser da torcida do Ceará, e acaba que o torcedor, vai acabar ouvindo mais também, a torcida alvinegra, aqui, próxima da gente. Torcedor do Ceará, está me dando carão, aqui no narrador, Wesley Alves, bora, a mensagem do torcedor do Ceará, Wesley Alves, ligado na nossa transmissão, já já, eu completo a mensagem, porque descia, o Fortaleza, Jean Irmer, roubou a bola, entrou bem demais, o camisa 5, do Ceará em Landim, não deixou a desejar, com relação a atuação do Richardson. Exatamente, entrou bem o Jean Irmer, não está, deixando nenhuma lacuna, em relação ao que vem atuando ali, o Richardson, e vai, é, tentando, progredir de maneira defensiva, ali no meio de campo, da equipe do Ceará, enquanto que o Fortaleza, vai tentando fazer a jogada aí, no, na ponta, esquerda do seu ataque, o Lucas Sacha, acabou perdendo ali a bola. Vai ter mudança, no Fortaleza, Caleb, Caleb, entra, no lugar do Hércules. Aplausos, pro jovem atleta, Hércules, vai entrando, o Caleb, camisa de número 10. Arremesso lateral, pro Fortaleza, com 28 minutos, placar teimoso, de 0x0 até aqui, que não dá vantagem, pra absolutamente ninguém. Mantido 0x0, tendo empate, na outra partida, que será disputada, no próximo sábado, nós teremos a decisão, por pênaltis. Ninguém tem a vantagem, de dois resultados, iguais. Lançamento na frente, vai Saulo Mineiro, ganhando o marcador, Saulo invade a área, vai marcar, vai marcar, espalma, João Ricardo. Saulo Mineiro, cara a cara com o João Ricardo, poderia ter aberto o marcador. Grande jogada do Ceará, me arrisco a dizer, a melhor do vovô no jogo, o João Ricardo faz um defesaço, ao invés de descer, agora do Fortaleza, Landir, tocou, cruzamento, Pikachu, não conseguiu finalizar, reclama de um possível toque, de um zagueiro, do Ceará, de um possível desvio na defesa, o Pikachu, não conseguiu finalizar, mas nós vamos ver, Landir, o Saulo Mineiro, sem falta, na melhor chance do jogo, até aqui, bem demais o Saulo Mineiro, bem demais o João Ricardo, Landir. Exatamente, a exemplo do que foi aquele lance, do Eric Pulga, ali com o zagueiro da equipe do Fortaleza, agora foi o Kusevich, que acabou vacilando ali no momento, e o Saulo Mineiro chegou livre, ali cara a cara com o goleiro João Ricardo, melhor para o arqueiro da equipe Tricolor, no momento que a gente vai vendo o Bruno Pacheco amarelado, por uma falta no meio de campo, o Saulo Mineiro tinha tudo para fazer o gol do jogo, a melhor oportunidade da equipe do Ceará, mas cresceu bem ali o João Ricardo, fechando ali os espaços, e fazendo uma grande defesa, para manter esse placar em 0x0. O Setor Norte agora canta mais alto, o Setor Norte pulsa aqui na Arena Castelão, Bruno Pacheco no lance anterior, acabam matando contra o golpe, e acabou levando o cartão amarelo. Bola roubada, Zé Welleson domina, conduz a jogada, pode passar, tem marcação chegando, Zé Welleson toca, Marinho não consegue progredir, afasta a defesa do Ceará. O Ceará está doente, hein? A posse de bola é favorável à equipe do Fortaleza. A posse de bola é favorável à equipe do Fortaleza, em arremesso lateral, que vai ser cobrado. Arremesso lateral cobrado, o Ceará se defende, o Fortaleza ataque, Caleb domina, para trás, Sasha cruzou, segura a trave, não alcança, o Marinho. E a posse de bola é favorável à equipe do Fortaleza. Wesley Alves, está mandado seu alô, Wesley! Torcedor do Ceará cativo na nossa transmissão. Posse de bola favorável à equipe do Fortaleza. lançamento feito, Pikachu domina, Caleb perdeu! Posse de bola é pro Ceará e contra o golpe. Pulga, Pulga, foi acionada a posse de bola, é favorável à equipe do Ceará. Igor! Opa, Landinho! E nessa bola que o Pikachu tentou devolver ali pro Marinho, aliás, pro Caleb, tomou uma dura bronca ali do técnico Juan Pablo Voivoso, não gostou nada da tentativa do passe, queria a bola atravessando ali o meio de campo e acabou gerando essa passe errada. Vai lá ver o Ceará. Lançamento feito, Pulga domina, conduz a jogada, vai pro X1 por dentro, Pulga, grande jogada, bate! Espalma, João Ricardo! Pra jogar a bola pra fora, grande jogada individual do Arik Pulga. Bateu, e acabou, o João Ricardo, fazendo um defesaço, Matheus Loutinho! Exatamente, ele é diferenciado, o Eric Pulga, foi recebendo, foi fazer o facão, puxando ali pra entrada da área, armou a pedra de direita, tentou o R2 quadrado, como a gente fala no videogame, tentar aquela bola mais colocada, mas, tava bem posicionado ali, o João Ricardo, conseguiu fazer uma grande defesa, nessa mais, nessa outra grande chegada da equipe do Ceará, o Ceará vai começando a chegar mais presente, no seu campo de ataque, no momento que a gente vai vendo ali, um atendimento, tá caído no gramado ali, o Caleb, ele que acabou de entrar, ele entrou, ali, no lugar do Hércules, aparentemente, tudo certo ali com ele, não precisou ali, da marca pra ele sair, mas ele vai precisar deixar ali o gramado, porque recebeu o atendimento dentro da área, portanto, Fortaleza, momentaneamente, com um a menos, tá chorando, tá chorando o Caleb, tem que ver se vai dar ali pra ele, ou se vai, não vai dar, não vai dar pro Caleb, já vai ter precisado fazer a alteração, vai ter alteração dupla na equipe do Fortaleza, tá se preparando ali pra entrar, o Pochettino, e o Thiago Calhara. Caleb sai, chorando, preocupação pro torcedor do Fortaleza, e no cero, entra o Pochettino, camisa 7, e 11 para Galhardo, 91, perdão, para Galhardo. Caleb, portanto, deixou o jogo, no cero também, mudanças no ataque do Fortaleza, e o Caleb saiu chorando, tão sorprendendo aqui no nosso ponto, eletrônico, 34, 34, escanteio favorável, equipe do Ceará. Zé Welleson vai lá conversar com a arbitragem, escanteio pro Ceará, vem bola na área, vem cruzamento, cortou, Sasha subiu, Pochettino cortou, a chance do gol do Tragopiara, agora é do Marinho, vai pro Shiju, Marinho, pra cima do marcador, dominou, cai, é o solo, e o Imer, levou o cartão amarelo, o camisa 5, do Ceará Landinho. Exatamente, cartão bem aplicado, acabou sendo um carrinho por trás, ali do Jean-Imer, só assim pra parar ali o Marinho, ele que vinha progredindo sozinho, chegou três marcadores. Solo interrompendo, Landinho, você viu, lembra do lugar de quem, né, entrou o Imer? Exatamente, entrou no lugar do Richard, se fosse uma situação dessa, o Richard acabaria sendo expulso, foi pra isso que entrou o Jean-Imer, pra preencher essa lacuna, e acabou tendo que levar o cartão amarelo, por conta dessa chegada, vinha chegando com muito perigo ali o Marinho, e por essa falta por trás, jogadores fortaleceram o argumento, queriam um cartão vermelho, por conta do carrinho por trás, e também por eles interpretarem ser, uma jogada clara e manifesta de gol, mas o Marinho vinha chegando ali em velocidade, já tinha atletas do Ceará à frente dele, mas, de todo modo, a gente tem o auxílio do hábito de vídeo, o Wagner Hillway tá atento ali no monitor, caso precise ali de alguma situação do auxílio, mas acredito que vai ficar pelo cartão amarelo mesmo, no momento que a gente vai vendo a imagem de desolado ali, o Caleb, ele entrou ainda nesse segundo tempo, ficou poucos minutos, não dá nem pra tentar avaliar a atuação do Caleb, na partida de hoje, já que teve pouco tempo, pouco tempo de bola o Caleb, e a gente vai vendo ali chorando bastante, a lesão sentida, mais uma vez o Caleb machucado, ele que já tem um certo histórico de lesões pela equipe do Fortaleza aí. E preocupa pra próxima partida, né? Próximo sábado teremos transmissão aqui na Arena Castelão, e o torcedor certamente estará ligado conosco, na nossa transmissão. Vem aí no Ceará, Bruninho, camisa de número 27. Lançamento pra área, sobe a defesa. A bola vai ficar pro Saulo Mineiro, de cabeça, Pochettino, pra trás. A posse de bola é pro Fortaleza, Marinho não consegue dominar, roubou o Tite, bem no ataque, vai Marinho, dormiu no ponto, Jean Dress fala a bola pra trás, a posse de bola é pro Fortaleza. Landi, 37 minutos. Se você fosse lá na Superbet, depois eu pergunto, Landi, por que muda o Ceará? Mugni sai, entra 27, Bruninho. Exatamente, mudança no meio de campo da equipe do Ceará, o técnico Wagner-Mancini tentando dar um pouco mais de vigor, mas finalmente na partida, vai dar um segundo de 37, já 37 e meio nesse segundo tempo, o zero no placar persiste, com as situações criadas pelas duas equipas, a gente vê aí o torcedor do Fortaleza tenso também, certamente está tenso, o torcedor da equipe do Ceará também nas arquibancadas, e o placar insiste nesse zero a zero. Mas como você ia falando, Igor, se você fosse lá na Superbet, olha as odds, apostar, você colocaria seu salário no Fortaleza, no Ceará, no empate, ou não operaria nesse jogo? Já já eu falo, Pochettino, a bola claramente saiu. Hein, Landi? Apostaria as salsichas em quem no Campeonato Ceará esse Superbet? Olha, não é questão de ficar em cima do muro nem nada, mas eu costumo fazer minhas apostas de maneira mais segura, o zero a zero está persistindo, acho que eu acabaria ficando realmente com o empate, certamente a odd pelo empate deve estar baixa, até porque já estamos em 38, quase 38 e meio no segundo tempo, a odd deve estar baixinha ali pelo empate, eu acabaria indo no seguro, acabaria indo pelo empate realmente, pelo que vem apresentando as duas equipes, mas é aquele negócio, clássico rei, tudo pode acontecer, o jogo costuma ser decidido no detalhe, e esse detalhe costuma aparecer no final da partida, a gente vai se aproximando do momento mais decisivo da partida, que são esses minutos finais. Tiro de meta para o Ceará, e esse clima mais tenso a gente sente nas arquibancadas, as baterias dos dois lados, pulsam tanto no setor sul com a equipe do Fortaleza, com a torcida do Fortaleza, quanto no setor norte, mas neste momento nenhuma a torcida canta de forma mais alta. Então a gente sente também esse clima de tensão, na bancada aqui da Arena Castelão, obrigado galera, obrigado pela sua interação, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua torcida aqui para o Fortaleza, torcida para o Ceará, você está só acompanhando, fique conosco até o final, porque certamente nós temos muita emoção. A posse de bola favorece a equipe do Ceará. A bola retroagida, a bola vai para o Jean, que despacha a bola para frente de qualquer maneira. Arremesso lateral, Elvinegro. Arremesso lateral, que favorece a equipe do Ceará. Zero para o Ceará, zero para o Fortaleza, mantido o empate, tudo igual, não tem vantagem para absolutamente ninguém. Um novo empate na semana que vem, leva a decisão para as penalidades. Semana que vem, a vez do mando Alvinegro. Semana que vem, é mando de campo da equipe do Ceará. E o sócio Alvinegro, marcará presença no setor, a qual o seu plano dá direito, sem a necessidade de pagar ingresso, no setor Prêmio Especial e Camarotes, serão Alvinegros, na semana que vem. É, Landy, estou com você, está difícil de sair gol hoje. Exatamente, as equipes estão fazendo uma marcação mais acirrada, o jogo vai ficando mais cozinhado ali no meio de campo, mas a equipe do Fortaleza agora que vem com a bola. Vem com a bola o Fortaleza, vai Marinho, fitou o primeiro marcador, fitou o segundo, Pikachu se projeta por dentro, Marinho domina, vai fatiar a bola na área, preferiu tocar por dentro, Zé Welleson, Marinho aberto na direita, tem Pikachu por dentro, vai Marinho, Pikachu, dominou, fez o giro, preferiu voltar a bola, volta para o Marinho, toca a bola do Fortaleza, Marinho, bem marcado, Zé Welleson, mais atrás ele toca, Pochettino, faz a inversão, bom passe na direita, Marinho, a bola escapou um pouco, preferiu voltar, Zé Welleson, fez o cruzamento, o toque de cabeça não foi suficiente para direcionar a bola para o gol, posse de bola, é favorável à equipe do Ceará, foi o Pacheco dentro da área que acabou não conseguindo resvalar, aliás, ele até resvalou, não conseguiu direcionar o cabeceio. Exatamente, gerou uma certa apreensão, aqui a gente está próximo da torcida do Fortaleza, aqui no setor central, porque a bola não saía ali daquela ponta direita, ficou trocando passos ali por Marinho e o Zé Welleson, aí o Zé preferiu tentar fazer a conexão direta ali para dentro da grande área, tentou ali o cruzamento e o Bruno Pacheco resvala na bola, mas não consegue colocar a direção, apenas tiro de meta para a equipe do Ceará. Tiro de meta para o Ceará fazer a cobrança, e o Jordi vai fazer a cobrança, não tem pressa nenhuma, e aí não é cera, o cansaço físico e o cansaço mental, além das equipes saberem que semana que vem tem mais. Ninguém quer ceder a vantagem do empate no próximo jogo para o adversário. Sacha, Pochettino, já no setor de ataque, vai para o X1, Pochettino, por baixo, o passo foi longo demais, Sacha não alcançou, PV, despacha a bola para frente de qualquer maneira, arremesso lateral. Arremesso lateral cobrado, Pochettino, Sacha, o corredor direito está livre, Pikachu vai fazer o cruzamento, Richard! antecipa-se ao Galhardo, faz uma defesa importante. E aí o Richard vai repor a bola em jogo, vai na segurança, vai despachar a bola para frente. não foi a melhor das reposições, o Pulga apenas acompanha, não conseguiu evitar a bola saindo pela linha de lado, arremesso lateral. Landin, mantido o empate, em 0x0, dá para dizer que foi justo, pela pouca produção ofensiva das duas equipes, Saulo, por dentro, vai Zé Welleson, melhor para a defesa, Tite recupera para o Fortaleza, Landin, 0x0, empate, para um clássico que, tecnicamente, não foi os melhores. Exatamente, o empate acaba sendo... Já você fala, Landin, Marinho por dentro, recebeu uma burdoada ali, e vai pintar cartão amarelo, é o Rai Ramos, camisa 2. Caçado, o Marinho dentro de campo, foi parado com falta. Confirmado o cartão na sua tela, Rai Ramos, levou o cartão amarelo. Exatamente, cartão amarelo para o Rai Ramos, setor defensivo do Ceará, que nesse momento tem o Rai Ramos e o Ramon Menezes, amarelados, Rai Ramos, lateral direito, Ramon Menezes, o zagueiro pela direita, os dois amarelados, com o Marinho fazendo muito volume, ali pelo setor esquerdo do ataque, da equipe do Fortaleza, que é o setor defensivo do Ceará, então tem que ficar atento, os dois atletas da defesa da equipe, do Ceará, para não acabar tomando o segundo cartão amarelo. A falta é para o Fortaleza, vem bola na área, vem Marinho, vai jogar essa bola na área, passou da bola, cruzamento, desculpa, desse jeito o Richard se consagra, e o Britz levou o cartão amarelo, por atrapalhar a reposição de bola, subiu a plaquinha, seis minutos, vamos até 51, Matheus Landini. Está de bom, do tamanho, a gente lembra que é uma nova instituição, feita pela FIFA, para considerar bem os acréscimos, para o acréscimo ser bem generoso, e a gente teve, quatro alterações, pelo lado da equipe do Ceará, cinco pelo lado da equipe do Fortaleza, e, portanto, o jogo acabou sendo paralisado algumas vezes, e aí o acréscimo está de bom tamanho, para o que produziram também as duas equipes, acaba que o 0x0 também, claro, 0x0 é sempre um placar chato, não é o placar ideal que todo mundo gosta, mas pelo que produziram as duas equipes, o empate está de bom tamanho, mas lá vem o Ceará. Saulo desviou, Pulga, evita a saída de bola, Aylô está na área, vai Pulga, dominou, cai, ao solo, sem bola, arbitragem, disse, segue o jogo, a vez de contra-golpiada, agora é do Fortaleza, vai Marinho, vai a defesa, melhor, o Rai Ramos, que consegue sair jogando, e o Wesley Alves está pedindo um alô para o Wesley, Ediane, torcedores do Ceará, Galhardo, Zé Welleson, confirmados os seis minutos do canto superior da sua tela, Pikachu, cruzou, Galhardo, Rai Ramos, de cabeça faz o corte, Sacha, Pacheco, Sacha, novamente com o Pacheco, odd do Fortaleza 11, odd do empate 18, são as odds de momentos da Superbet, passou no painel de LED, o torcedor certamente viu na sua casa, cruzamento para dentro da área, é o quarto cruzamento, que o Richard vai bem demais, repetição do lance anterior, Eric Pulga, foi só a barra, né, o Pulga, Landinho? Exatamente, eu dava para ver que o prazo do Brits ali estava próximo do rosto, aí o Pulga acaba se jogando ali para trás, tentando cavar ali alguma penalidade, a gente sabe que um gol nessa altura do campeonato, até por conta da proximidade do fim da partida, pode decidir o jogo e trazer uma vantagem muito grande para o jogo de volta, segue esse placar de 0x0, a gente lembra também que a história daquele gol qualificado também não existe mais há muito tempo, portanto, persistindo 0x0, empate por qualquer placar, seja 1x1, 2x2, 3x3, 10x10, na partida de volta, a partida, o título acaba sendo decidido nas penalidades, no momento o Ceará agora que vai ter uma grande oportunidade na bola parada, próximo da área da equipe do Fortaleza. Repetição do lance para você, uma jogada mais firme, mas na interpretação da arbitragem, uma jogada normal. A chance de atacar é do Ceará, Rai Ramos vai jogar essa bola na área, expectativa agora é do setor norte, a minha esquerda aqui na Arena Castelão, vem, cruzamento com as mãos para a área Tite, sobe de qualquer maneira, Galeardo não alcança, ela volta para o Ceará, lançamento para dentro da área, Britos cortou mal, vai, Ailon domina, não está valendo mais absolutamente nada, porque na passada, o Ailon acabou derrubando o Pacheco. Quatro minutos já se foram, faltam dois, para terminar o jogo aqui na Arena Castelão, partida sem gols até aqui. Igor, diga lá, Landim, saiu o público e renda do jogo de hoje, 33.131 torcedores presentes na Arena Castelão, somando pagantes e não pagantes, 33.131 para uma renda... Lançamento Landim, Pikachu, toque de cabeça, foi bem demais, um PV para recuar, para o goleiro Richard. A prioridade é sempre do narrador, para uma renda de R$ 777.971. Lançamento feito, na frente, bola longa. O ataque do Ceará não consegue progredir, porque a irregularidade foi marcada. Ana Beatriz, torcedora do Ceará, da Argentina, ligada na nossa transmissão. Zé Welleson. Último minuto de jogo aqui na Arena Castelão. Zé Welleson, fatia a bola, bola longa, Pikachu não domina, apenas protege o PV, vai sair jogando e despacha a bola para frente. Ela fica para o Ceará, vai Pulga, Blitz roubou, é chance do Fortaleza, Poquetino, Poquetino cruzou, vai a defesa, Galhardo caiu, está valendo tudo isso, Marinho cruzou, passa pelo Galhardo, afasta a defesa do Ceará. Ela vai botar a Pacheco, bateu, passa pelo Pikachu. Passou por todo mundo e a bola acabou indo para fora e tiro de meta. Repetição do lance para você. Temos a presença do árbitro de vídeo no primeiro momento. O lance do Galhardo foi normal, pelo menos tive essa impressão. Vai terminar o jogo aqui na Arena Castelão. Rafael Abate, Abel apita pela primeira vez, pela última vez, perdão, termina o jogo aqui na Arena Castelão. Landim, sem gols, tudo igual. Ninguém tem vantagem de absolutamente nada, Landim. Exatamente, zero a zero no placar, zero para o Fortaleza, zero para a equipe do Ceará. É o placar que ninguém gosta, a gente gosta de gol, o torcedor gosta de gol também, mas pelo que produziram as duas equipes, foi um bom jogo, principalmente no segundo tempo, no segundo tempo teve mais volume de jogo, principalmente a equipe do Fortaleza, que jogou um futebol, que consegue responder as más atuações que vinha tendo nas últimas partidas, e a equipe do Ceará, que acabou parando nesse ferrolho feito pela equipe do Fortaleza no meio de campo, acabou que a situação inverteu no segundo tempo. Aliás, ao longo da partida, o Fortaleza veio com uma proposta mais defensiva, veio no 3-5-2, em que o seu meio de campo era com três volantes, e a equipe do Fortaleza conseguiu propor o jogo, conseguiu ter mais posse de bola, principalmente no segundo tempo, o Ceará parece que sentiu um cansaço no segundo tempo, passou a tentar fazer com que a bola só chegasse ali no Eric Pulga pela ponta esquerda, as ligações diretas eram sempre buscando o atacante da equipe do Ceará, já o Fortaleza, vamos no gramado. Tem jogador do Ceará falando com a imprensa, vamos acompanhar o som. ...de longa distância, a gente é acabado de entrar, então não é muito fácil, porque toda vez que você chega para arrematar, você já está com a perna pesada, ainda mais se você entra no jogo, o jogo está mil. Mas é isso, seguimos trabalhando, fizemos o empate aqui dentro da casa deles, com o mando de jogo deles, e agora vamos trabalhar essa semana, firme como a gente está fazendo, com o pezinho no chão, humildade, para que a gente possa, no segundo jogo, ter a vantagem de sair campeão. pode ser que sim, mas a gente tem que estar preocupado com a gente, com o preparo físico nosso, então a gente garante, é uma forte equipe, mas também somos uma forte equipe, e vamos trabalhar, vamos ver o que o professor vai fazer, no meio de semana para a gente, uma estratégia para que a gente possa sair campeão aqui, no próximo jogo. Valeu também, Caio, uma resenha ali dos, vamos de Pikachu. Vamos ouvir Iago Pikachu, por parte do Fortaleza. Acho que não foi por pouco tempo, porque a gente também trabalha, acho que, por isso que muitas das vezes, é bem privado o nosso treinamento, porque a gente tem, algumas variações, de sistema, às vezes de jogadores mesmo, pode fazer mais de uma função, então, essa mudança aí, eu acredito que foi surpresa, eu acredito só para o nosso adversário, porque nós, nós conseguimos encaixar, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve, bastante volume de jogo, talvez a gente pecou, no último passe ali, mas o volume de jogo foi todo nosso, segundo tempo mais equilibrado, lógico, as duas equipes, buscando o gol, mas o cansaço também, acaba aparecendo natural, porque tem o desgaste, mas eu acredito que, no geral, a nossa equipe fez um bom jogo, e tudo é aberto, clássico, detalhe, então, a gente tem que ter uma semana aí, apesar da viagem para o Paraguai, mas a gente sabe o que tem que fazer, para ser campeão no próximo sábado, jogar da mesma forma que a gente, que a gente jogou em todos os clássicos, como eu falei, detalhes, principalmente no primeiro, no primeiro clássico, bola parada, que a gente sabe que define jogo, fecamos no segundo clássico também, numa bola de rebote aqui, e hoje a gente foi, foi bem defensivamente, eu acho que o adversário não criou nenhuma dificuldade ali, para o João, mas é detalhes, a gente tem que manter essa mesma postura, para o jogo de sábado, mas a gente tem a nossa estreia na Sul-Americana, um jogo importante também, mas lógico que o objetivo principal dessa semana, que vai entrar aí, vai ser o jogo do próximo sábado. Certo. Obrigado, viu, Lucas? E aí, Landim Pikachu, falou por parte do Fortaleza, o Saulo Mineiro, falou por parte do Ceará, Matheus Landim, satisfação enorme, trabalhar ao seu lado, semana que vem, estaremos de folga, mas estaremos acompanhando aqui, a FCF TV Internacional, certamente, o torcedor cearense vai ter uma belíssima transmissão, a casa do meu amigo Robson Nogueira, que certamente, o Robson está ligado conosco. Satisfação é toda minha, mais um grande jogo, feito aqui pela Casa do Futebol Cearense, a FCF TV, nessa versão internacional, mandando aí, o jogo com imagens, para aquele pessoal que tem saudade do futebol cearense, tem saudade de casa também, o torcedor cearense que mora longe, aqui, no nosso país, longe aqui do Brasil, e aí, podendo acompanhar aqui, o jogo com imagens, aqui na Casa do Futebol Cearense, a FCF TV, fim de jogo, que é, como bem falou, o Iago Pikachu, Fortaleza, teve mais volume, nesse segundo tempo, conseguiu, colocar, as grandes oportunidades, colocando ali, o goleiro Richard, para trabalhar, que é a equipe do Ceará, parece que sentiu, o cansaço, passou, a focar mais, nas tentativas, em longa distância, buscando ali, a velocidade do Eric Pulga, ele que estava muito bem marcado, teve ali, algumas oportunidades, alguns escapados, conseguiu, produzir um grande chute ali, o Eric Pulga, puxando ali, para a perna direita, foi puxando ali, para a entrada da área, aquele chute colocado, que obrigou, o goleiro João Ricardo, a se esticar todo, e a equipe do Fortaleza, teve mais volume, mas não conseguiu, curar as redes, portanto, segue esse 0x0, segue tudo igual, vantagem, para ninguém, no jogo de volta, qualquer empate, por qualquer placar, o título, será decidido, nas penalidades, Igor. Valeu, valeu, Matheus Landin, comentarista, aqui, da Casa do Futebol Cearense, estará, certamente, nos acompanhando, nos prestigiando, em muitas, e muitas, outras transmissões, amanhã, tem rotada cheia, do Campeonato Cearense, Série B, torcedor acompanha, todos os quatro jogos, na tela da, FCF TV, muito obrigado a você, torcedor, do Fortaleza, muito obrigado a você, torcedor do Ceará, até a próxima transmissão, aqui, na tela da, FCF TV. Tchau,